do que a pessoa com deficiência é capaz, tirar esse rótulo de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, evitar esse... Nós interrompemos agora a transmissão da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que você pode continuar acompanhando no nosso portal lmg.gov.br e também no YouTube para a transmissão da reunião extraordinária de plenário, que acaba de ser aberta pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Ele já acionou o deputado Eduardo Azevedo para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Na pauta de hoje, nós temos 19 proposições. Um dos destaques é o projeto de lei de autoria do governador Romeu Zema, que tramita em primeiro turno, que amplia o imposto do ICMS de produtos supérfluos. A proposição do governador pretende tornar permanente o adicional de 2%, que estava suspenso desde dezembro de 2022. Nesse momento, vamos ouvir o deputado Eduardo Azevedo fazendo a leitura da ata da reunião anterior. A reunião. O deputado Dr. Paulo II, o segundo secretário, procede à leitura das atas das reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. O deputado Marquinho Lemos, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados projetos de lei número 1270, 1347 a 1356, 1358 a 1372, 1374, 1376 a 1380, 1382 a 1480 e 1415-2023. Os requerimentos de números, 3647, 3652 a 3654, 3656 a 3662, 3667 a 3697, 3703 a 3705, 3709 e 3709-2023, deixando de ser recebido nos termos do inciso 3 do artigo 173 do Regimento Interno. O requerimento de número 3664-2023. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Sargento Rodrigues e Alencar da Silveira Júnior, proferem discursos os deputados Sargento Rodrigues e Leleco Pimentel. A deputada Ana Paula Siqueira, a deputada Ana Paula Siqueira, os deputados Alencar da Silveira Júnior e Zé Guilherme e a deputada Bela Gonçalves. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 3.652, 3.653, 3.656, 3.658, 3.661, 3.667, a 3.670, 3.675, 3.676, 3.678, 3.680, 3.681, 3.691, a 3.696, 3.703 e 3.704, 2.023. Na sequência, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de resolução número 25, 2.023 e dos projetos de lei número 735, 2.019, 2.925, 2.965, 3.008 e 3.195 de 2021, 3.449 e 3.509 de 2022, 2.5.3, 3.28, 3.81 e 4.97 de 2023. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que vem à mesa e é submetido à votação e aprovado requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei 1.295, 2.023 seja apreciado em último lugar. Ato contínuo, a presidência, tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, determina, seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada responderam 42 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 3.219, 2.021, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno e 607, 2.023, na forma do vencido em primeiro turno e em primeiro turno, os projetos de lei 761, 2.019, na forma do substitutivo número 2 e este prejudicando o substitutivo número 1, 1.576, 2.020 e 3.610, este na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 3.958, 2.022, tendo e tendo este sido, tendo esta sido encerrada. O presidente, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 239, 353 e 679, 2.023, estes na forma do substitutivo número 1. Anunciado o prosseguimento da discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1.295, 2.023, faz uso da palavra para discutir o deputado Noraldino Júnior, que no decorrer do seu pronunciamento suscita questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Neste passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 20, às 10 e às 18 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com o discurso e votação de matérias constantes na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, que requer, nos termos regimentais, a inversão da ordem do dia para que, dentre os projetos em discussão, seja votado, primeiramente, o PL 1195-2023, e, em segundo lugar, o PL 459-2019, e, em último lugar, o PL 1295-2023. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Vem à mesa requerimento do deputado Bosco solicitando que o projeto de lei nº 2.976-21 do governador do Estado seja apreciado em terceiro lugar entre as matérias de discussão desta pauta. Em votação, os projetos, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado da mesma forma. A presidência solicita o deputado Vitório Júnior que faça a chamada das deputadas e deputadas para que possamos iniciar a votação destes projetos importantes da pauta. Deputada Leninha. Deputada Duarte Bechir. Deputado Bertinho Pinto Coelho. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Alencar da Silveira. Deputado João Vítor Xavier. Deputado Adriana Alvarenga. Deputado Ale Portela. Deputado Ana Paula Siqueira. Deputado Andréa de Jesus. Deputado Arley Santiago. Deputado Arnaldo Silva. Deputada Beatriz Serqueira. Deputada Bela Gonçalves. Deputado Betão. Deputado Binda Ambulância. Deputado Bosco. Presente. Deputado Bruno Engler. Deputado Caporezo. Deputado Carlos Henrique. Deputado Cássio Soares. Deputado Celinho Citrocel. Deputado Charles Santos. Deputada Chiara Biondini. Deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Sandro. Deputado Cristiano Silveira. Deputado... Deputada Delegada Sheila. Deputada Ana Paula Siqueira. Presente. Deputado Delegado Cristiano Xavier. Deputado Orgal Andrada. Deputado Doutor Jean Freire. Deputado Doutor Paulo. Deputado Doutor Wilson Batista. Deputado Doutor Maurício. Deputado Eduardo Azevedo. Deputado Elismar Prado. Deputado Enes Cândido. Deputado Fábio Avelar. Deputado Gil Pereira. Deputado Grego da Fundação. Deputado Gustavo Santana. Deputado Aione Pinheiro. Deputado João Júnior. Deputado João Magalhães. Deputado Leandro Genaro. Deputado Leleco Pimentel. Deputado Leonidio Bolsas. Deputada Lohana. Deputado Lucas Lasmar. Deputada Lúdia Falcão. Deputado Luizinho. Deputada Macaé Evaristo. Deputada Maria Clara Marra. Deputado Mário Henrique Caixa. Deputada Marli Ribeiro. Deputado Marquinhos Lemos. Deputado Mauro Tramonte. Deputada Nayara Rocha. Deputado Neilando Pimenta. Deputado Noraldino Júnior. Deputado Oscar Teixeira. Deputado Professor Clayton. Deputado Professor Wendel Mesquita. Deputado Rafael Martins. Deputado Raul Belém. Deputado Ricardo Campos. Deputado Roberto Andrade. Deputado Rodrigo Lopes. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Tiago Cota. Deputado Tito Torres. Deputado Ulisses Gomes. Deputado Vitório Júnior, presente. Deputado Zé Guilherme. Deputado Zé Laviola. Segunda chamada, deputado Vitório. Deputado Betinho Pinto Coelho. Neste momento, atendendo a um pedido do deputado Tadeu Martins Leide, presidente da Assembleia, o deputado Vitório Júnior está fazendo a segunda chamada da recomposição de quórum. Ou seja, está sendo verificada a presença de cada deputado, nome por nome, por duas vezes, para ver se há o quórum mínimo de 26 parlamentares, ou seja, um terço do plenário da Assembleia, para que a reunião continue. E para que possa haver votação, é necessário um quórum mínimo de 39 parlamentares. Deputada Chiara Biondini. Deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Sandro. Deputado Cristiano Silveira. Deputada Delegada Sheila. Deputado Orgal Andrada. Deputado Douglas Melo. Deputado Doutor Paulo. Deputado Doutor Wilson Batista. Deputado Doutor Maurício. Deputado Enes Cândido. Deputado Fábio Avelar. Deputado Gil Pereira. Deputado Grego da Fundação. Deputado Gustavo Santana. Deputado Ione Pinheiro. Deputado Leandro Genaro. Deputado Leleco Pimentel. Deputado Leonido de Bolsas. Deputada Lohana. Deputado Lucas Lasmar. Deputada Lúdia Falcão. Deputado Luizinho. Deputada Macaé Evaristo. Deputada Maria Clara Marra. Deputada Mário Henrique Caixa. Deputado Neilando Pimenta. Deputado Noraldino Júnior. Deputado Professor Clayton. Deputado Raul Belém. Deputado Ricardo Campos. Deputado Roberto Andrade. Deputado Rodrigo Lopes. Deputado Tito Torres. Deputado Ulisses Gomes. Deputado Leonidio Bolsa chegou. Deputado Zé Guilherme. Deputado Marli Ribeiro. Deputado Zé Laviola. Deputado Lúdia Falcão. Presente. Deputado Lúdia Falcão. 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 A recomposição de quórum é feita para verificar nome por nome, por duas vezes, a presença de cada parlamentar aqui em plenário. Para que a reunião continue, é necessário um quórum mínimo de 26 parlamentares. E para que haja votação de projetos de lei, projetos de resolução, projetos de lei complementar, e também de vetos e indicações, é necessária a presença de 39 deputados. 39 deputados e deputadas presentes, presidente. Portanto, há quórum para dar continuidade à votação e discussão de projetos. Obrigado, deputado Vitório. Então, vamos iniciar neste momento. Votação em segundo turno do projeto de lei nº 2.756, de 2021, do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe, sob a proibição de instituições financeiras realizarem publicidade, oferta e celebração de crédito consignado por ligação telefônica ou por aplicativo de mensagens a idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos ativos e inativos vinculados ao INSS e ao IPSENG, no âmbito do Estado, sob pena de multa e em caso de descumprimento. A Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Emendado em plenário, voltou ao projeto a Comissão de Defesa do Consumidor, que opina pela rejeição da emenda nº 1. Nós vamos dar início aos encaminhamentos deste projeto. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, queria cumprimentar aqui os colegas deputados e deputadas, mas serei muito breve, presidente. Até porque essa matéria, eu fiz questão de pegar aqui o dispositivo da Lei 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, mas de forma muito, eu diria, cirúrgica, nós pensamos aí o artigo 39. E o artigo 39 da Lei de Defesa do Consumidor, ele é muito claro em dois dispositivos. O artigo 39 é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, inciso terceiro, enviar ou entregar ao consumidor, sem sua solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Paráfroco único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso terceiro, equiparam-se à mostra grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Isso é o Código de Defesa do Consumidor, doutor Luiz Batista, a lei federal. Nós estamos aqui hoje com a comissão representativa do Instituto de Defesa Coletiva, que recentemente travou uma batalha contra os bancos, contra os poderosos bancos, e teve o seguinte resultado. Os consumidores de todo o país tiveram uma grande vitória contra os abusos cometidos por bancos que realizam operações de crédito consignados por telefone. Vou repetir. Os consumidores de todo o país tiveram uma grande vitória contra os abusos cometidos por bancos que realizam operações de crédito consignados por telefone, sem autorização ou solicitação prévia do cliente. O Instituto de Defesa Coletiva e a Defessoria Pública do Estado de Minas Gerais, ajuizaram, com o apoio dos PROCONs mineiros, quatro ações civis públicas, com o pedido de eliminar, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, contra os bancos PAN, Safra, BMG e BGN. E conseguiram que o Safra e o PAN fossem proibidos de realizar operações de crédito por telefone e de depositar valores nas contas bancárias dos consumidores, sem a sua doença. O que aconteceu com esse projeto nosso? Ele estava em segundo turno, recebeu a emenda número um. Que emenda é essa? É a emenda do Itaú Unibanco. Vou repetir. Deputado Cristiano Silveira. Recebeu a emenda do Itaú Unibanco, aos 45 segundos do tempo. A Comissão de Defesa do Consumidor teve que dar três pareceres. Primeiro turno, segundo turno. E aqui o deputado Adriano Alvarenga, que eu queria agradecer o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado Elismar Prado, o deputado Eduardo Azevedo e a deputada Maria Clara Marra, que disse não à emenda. Derrotaram a emenda lá na comissão. Por quê? Porque a emenda, ela tira exatamente o ponto nevral do projeto de lei. Então, tanto o Instituto de Defesa Coletiva, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, ingressaram com ações e o próprio judiciário falou, olha, respeitem o Código de Defesa do Consumidor. O que nós fizemos aqui em Minas Gerais, deputado doutor Jean? Apenas fizemos a adequação da lei federal à lei estadual, para não permitir, deputado Mauro Tramonte, que os bancos, de forma, eu diria, fraudulenta, usando de artifício árduo, ligue, e vossa excelência que foi policial há muito tempo, sabe desse tipo de coisa, ligue, põe uma menina lá de 21 anos, 20 anos, como Instituto de Defesa Coletiva, levou ao nosso gabinete e mostrou as gravações eletrônicas. É uma covardia contra os idosos. É algo inadmissível, deputado Eduardo Azevedo. É inadmissível que os nossos idosos sejam ludibriados pelos bancos poderosíssimos, que têm bancas de advogados, as melhores do país. Porque são bancos, são poderosos. Então, o meu encaminhamento é votar sim, no parecer, em segundo turno, e não a emenda do Itaú Unibanco. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra para encaminhar, deputado Eduardo Azevedo. Bom dia a todos os deputados e deputadas presentes. Bom dia, senhor presidente. Hoje eu venho aqui para encaminhar, falar em nome da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, na qual sou membro efetivo, e eu tenho orgulho de dizer que essa comissão voltou a desempenhar o papel de Comissão de Defesa do Consumidor. Eu gosto muito de trabalhar em loco, porque quando a gente trabalha em loco, é onde a gente consegue catalogar os problemas vivenciados pela população. Eu vou trazer um contexto da minha cidade, Divinópolis, onde eu estive no PROCON, em uma visita técnica, como membro da Comissão de Defesa do Consumidor, e quando eu sentei com a direção do PROCON Municipal, eu fiquei estarecido ao presenciar a quantidade de processos e reclamações oriundas contra idosos, aposentados e pensionistas na cidade de Divinópolis. Não sendo muito diferente, esse problema incorre também em todo o Estado de Minas Gerais. Quando eu falo isso, nós precisamos ver a seguinte forma de proceder. A maioria dos idosos nem sempre tem acesso à sua conta bancária, nem sempre tem ali o domínio do aplicativo do banco, ou às vezes nem sabe o que está acontecendo. São pessoas simples, pessoas humildes, que chegam ali no primeiro dia útil do mês ou até o quinto dia útil, vão até o banco para poder receber o seu recurso, e muitas vezes eles precisam de serem auxiliados, porque se eles não forem auxiliados, eles não conseguem nem sacar o dinheiro. Então, o que nós estamos vindo pedir aqui agora, da mesma forma como nós procedemos na Comissão de Defesa do Consumidor, é representar essa população mais vulnerável da população. Eu vou ler aqui, conforme já está em minhas mãos, a Lei 8.078, que fala do Código de Defesa do Consumidor, no qual o deputado, minha antecedência, o deputado Sargento Rodrigues, já veio aqui, já leu a respeito disso, mas vai reprisar. Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se à amostra grátis, inexistindo a obrigação de pagamento. É isso que o projeto visa. Se o banco quer agir com astúcia, quer colocar uma equipe completamente preparada para poder forjar o empréstimo ao idoso, e se o dinheiro cair na conta do idoso, sem que ele não tenha contratado, é amostra grátis. A Lei Federal está aqui, gente. O Código de Defesa do Consumidor explica claramente isso. Se a gente não frear os bancos, eles vão continuar impondo, dessa forma, covarde contra aquela população mais vulnerável, que precisa realmente que nós, hoje, venhamos votar favorável ao projeto, e assim como a Comissão de Defesa do Consumidor fez, derrubar a emenda. Sabe o que me preocupa? É porque a água corre para o mar e a corda sempre arrebenta pelo lado mais fraco. Olhem só para vocês verem esse lucro exorbitante. No primeiro semestre de 2023, os bancos privados tiveram um lucro de R$ 5,4 bilhões. Em contrapartida daquilo que eu vou falar aqui agora também, o Banco Itaú, ele teve, um ano passado, no primeiro trimestre, eu estou falando de primeiro trimestre, R$ 7,4 bilhões de lucro. Já agora, em 2023, ele teve R$ 8,4 bilhões de lucro, no mesmo período, nos três primeiros meses, comparando o ano de 2022 ao ano de 2023. Então, só de você entrar dentro do banco, você está pagando. E o que o banco quer continuar? Aumentando cada vez mais o seu lucro, sendo cada vez mais lucrativo para ele, e prejudicando a população mais vulnerável, que são os idosos e aposentados. Eu entendo que eu fui eleito pelo povo, para representar o povo, para dar voz para o povo, ainda mais uma população nessa classe, que são os idosos, são os aposentados, são os pensionistas. Nós, hoje, deputados, precisamos dar voz ao povo, dar voz a essa população, e não dar voz ao monopólio bancário. Porque, se nós dermos voz ao monopólio bancário, os lucros deles vão continuar crescendo de forma exorbitante, igual eu acabei de ver aqui, e alguém tem que pagar a conta. E quem vai pagar a conta é aquele cidadão mais vulnerável, é aquela senhora, é aquele senhor, que mal, mal consegue ler, consegue escrever, que precisa dar ajuda de algum auxiliar do banco para poder sacar o seu dinheiro. Agora, o banco colocar dinheiro na conta do aposentado, de forma a forçar que ele pegue aquele empréstimo, e depois começar a cobrar o juro exorbitante de mais de 10% ao mês, para aumentar o seu lucro. E nós sermos coniventes com isso e aceitar, lembrem-se, tá, gente? E aceitar que aquela população paga essa parcela é um absurdo. Sabe por quê? Essa casa ganha e ganha muito bem. O deputado ganha muito bem. Agora, a população que está pagando esse lucro exorbitante para os bancos é aquela população que ganha, no mínimo, um salário mínimo. Então, a gente tem que colocar a mão na consciência, quebrar esse monopólio dos bancos, quebrar esse lucro exorbitante e não votar em favor do banco, mas votar em favor da população. Então, o meu voto é para encaminhar sim no projeto e não na emenda, igual a Comissão de Defesa do Consumidor derrubou a emenda por unanimidade. E aqui já parabenizo, deputada Adriana Alvarenga, deputada Elismar Prado e deputada Maria Clara por votarem na Comissão de Defesa do Consumidor conforme a população espere que nós venhamos a votar. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Eduardo. Para encaminhar, com a palavra, o deputado Duarte Bechir. Muito bem. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero externar a minha preocupação e queria deixá-la aqui muito clara e dizer a todos os senhores e senhoras deputados que o dia de hoje ele vai marcar uma data em que certamente nós rediscutiremos essa matéria. Essa é a minha primeira fala e explico por quê. O autor do projeto, deputado Sargento Rodrigues, entrou com essa proposição em 2021. 2021. A partir de 2022, o INSS tratou de cuidar da segurança dos aposentados e editou medidas diferentes daquelas que valiam quando esta proposta foi iniciada na Casa. A proposta é 2.756 de 2021. Está certo? E o INSS cuidou de dar segurança a questão dos empréstimos realizados por idosos. Então, deputados e deputadas, o que nós propusemos foi tão somente uma emenda, tão somente uma emenda, votei favorável, e essa emenda, ela retiraria do PL, do deputado Sargento Rodrigues, a possibilidade de falsários, bandidos, que o deputado Sargento Rodrigues, quando atuava na Polícia Militar, corria atrás. E por que o deputado Duarte está dizendo? Veja bem, os senhores e senhoras, se qualquer falsário fraudar o sistema e conseguir se apropriar de um dinheiro de qualquer unidade bancária, ele coloca o dinheiro no bolso, vai para casa, e quando for chamá-lo à justiça, ele fala, para lá. Tem um deputado da Assembleia que fez uma lei que é a amostra grátis, é meu o dinheiro. É meu. A lei está aí, clara, é meu o dinheiro. Mas o senhor foi falsário. Mas o dinheiro é meu, caiu na minha conta. Vejam bem a que ponto nós vamos chegar. Eu propus uma emenda, vejam bem os senhores e senhoras, eu propus uma emenda, deputado Arlen, que já está tramitando na Câmara Federal, lá em Brasília, deputado Ulisses Gomes, que ela penaliza o banco quando ele depositar qualquer valor na conta de uma pessoa que não solicitou uma multa de 10%, esse dinheiro fica para o aposentado que não pediu, como sanção, o banco tem que pagar 10%, mas ele tem que devolver. Ele tem até 45 dias, e o Ulisses queria discutir um tempo maior, talvez, o Bexir, vamos passar para 60, para 90 dias, se cair um dinheiro na conta de uma pessoa, em vez de 45 ser proposto, vamos colocar 60, 70, 90, para que a pessoa possa ter conhecimento e dizer, olha, eu quero que o banco puna, porque eu não pedi e 10% é meu, está tudo certo. É o que está sendo discutido na Câmara Federal, a emenda está pronta lá. Aí mudam o nome do dinheiro, tratam o dinheiro como amostra grátis, pelo amor de Deus. Eu não acredito que não houve entendimento entre todos nós para entender o que é o conteúdo dessa proposta de lei, gente. Poxa, será, será que nós vamos criar um problema que depois nós mesmos vamos ter que resolver? Sim. E eu quero deixar claro aqui, senhoras e senhores, vamos combinar uma coisa que não é caro para ninguém. se o governo entender que estão tentando beneficiar bandido, falsificadores que ficarão com o dinheiro do banco sem pagar porque vão recorrer à lei que nós aprovamos. Aí, esse projeto será vetado e nós vamos rediscutir aqui na Casa. Porque o deputado proponente do projeto, ele solicitou de custo e prazo da comissão que não deu tempo da comissão trabalhar, ela ficou com o tempo em demasia, não trabalhou. Quando veio para o plenário, eu propus a emenda. Eu estudei o projeto e eu não admito aqui, não admito. O deputado autor disse que a emenda é de um determinado banco, pelo amor de Deus, você tem que ter respeito. Eu nunca tive medo de homem. Cara feia para mim, fala alto, nunca me pôs medo. Eu estou na vida pública, sou aqui no quinto mandato, fui vereador e prefeito. Tirar o meu direito de discutir, querer empurrar de goela abaixo sem explicar para os colegas, colocar os colegas numa dificuldade, numa calça curta. Pelo amor de Deus, gente, nós estamos falando de uma coisa séria. Nós vamos ajudar o bandido, o falsificador que conseguir burlar, e tem muitas falsificações, que vai no banco, solicita o dinheiro no nome de um aposentado que já morreu, ele vai se valer da lei 2.756, vai chamar o dinheiro de amostra grátis e vai dizer, esse é meu e estou livre de qualquer sanção. É isso que eu sou contra. O que eu quero é punir o banco, que ele possa pagar não 10, mais 20, 30%. nós começamos a discutir 10%. Num prazo de 45 dias, a pessoa tem que gritar, olha, esse dinheiro não é meu, não. Eu estava conversando com o parlamentar, ele virou e falou, mas isso é apropriação indébita. Eu disse sim. É ficar com o dinheiro que não é dele e chamar de amostra grátis. Ô, gente, vamos combinar. Tudo que é combinado não é caro. Se os senhores e as senhoras estão com a cabeça pronta, achando que isso aqui é remédio bom, tudo bem que tenha só um, dois, três, quatro, dez votos ali a favor da emenda. Mas vamos combinar uma coisa aqui. Depois que o governo estudar, depois que o governo consolidar esse entendimento e se o fizer, não estou dizendo que vai fazer, nós não podemos deixar seguir adiante, não. Porque aí é errar duas vezes. Nós não vamos conseguir fazer isso depois de combinado. Se não deu tempo dos senhores e as senhoras discutirem, conhecer, tudo bem. Eu pedi apoio a alguns parlamentares e falaram, eu já fiz compromisso. Eu fiz compromisso, eu vou ter que votar, eu dei palavra, eu vou ter que votar. Então, é o seguinte, veja bem, compromisso, para mim, é com a legalidade. Nós somos eleitos e juramos defender a Constituição, as Constituições, as leis, é o nosso juramento. Estou aqui desde 2009, no quinto mandato. Sempre votei com a minha consciência. Daqui a pouco nós vamos discutir o FEM, e eu votei o FEM com a Anastasia. Daqui a pouco nós vamos discutir o FEM, e eu votei com o Pimentel. eu sei que o dinheiro não cai do céu. Não há como fazer políticas sociais sem investimento. Não há como. O dinheiro não brota em árvore, não dá em canteiro de couve. Então, eu tenho comigo um senso de responsabilidade que me guia. E quero terminar as minhas palavras. Não sou contra quem antecedeu, quem falou e quem vai votar. Mas acho que não deu tempo de examinar essa proposta. não vou, não vou votar projeto que dá direito ao bandido, ao falsificador de burlar o sistema e foi dito aqui que qualquer um burla pegar o dinheiro, colocar no bolso e quando a polícia for atrás ele vai gritar mas e a lei 2.756 de 21 que o dinheiro é amostra grátis. Calo não é conta, é meu. Calo na rede, peixe é, é meu. Então, imaginem bem o que nós estamos criando para nós. Essa casa está criando. Imaginem bem os senhores. O monstro que nós estamos criando acaba sendo uma pegada porque isso aqui começou em 21. Por favor, vão aí nos celulares e procurem orientação. Quando que o INSS modificou o sistema de empréstimo? Quando foi? Como é hoje? E como era em 21? Em 21, vale uma gravação. Eu sou dona Maria e estou querendo empréstimo. Hoje, não. Hoje tem que registrar o biométrico. Hoje a pessoa tem que ir. Não tem mais a insegurança que existia em 21 quando esse projeto começou a tramitar. É isso que eu quero colocar, gente. Não tem. Quem acha que o deputado Duarte Beixir é contra aposentado? Que eu sou contra os velhos que estão recebendo em banco? Quem diz? Eu sou de família de gente humilde, mas eu sou pela legalidade. Eu não quero dar dinheiro para bandido e dizer que ele vai ficar com o dinheiro e olha o nome que colocaram na lei, amostra grátis. Amostra grátis. É. Mas, aqui cada um tem o seu juízo, cada um tem o seu voto e eu defendo a liberdade. Tem que votar, tem que agir. Não pode ser coagido aqui dentro por ameaça. Não pode. nós temos que votar com a consciência e a minha consciência. Aquilo que eu estudei nessa matéria me disse, Duarte Beixir vai ter que votar a favor da emenda que a comissão rejeitou e que o autor trabalhou rapidamente com os pedidos dos membros dela para que fosse aprovado e quando eu os procurei já diziam que tinha um compromisso de votar sim os membros, mas eu vou votar contrário porque não sou a favor de colocar dinheiro no bolso de um badido e dizer que a mostra gata que ele não vai ser preso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Duarte Beixir, para encaminhar essa votação, deputado Arlen Santiago. Bom, o projeto já está aí, pronto para poder ser votado, e a gente, nesse momento, quer também aqui estar falando com o presidente, o deputado Tadeu Leite, que já pediu aos líderes para indicarem os nomes, João Magalhães, Cássio Henrique, Ulisses, Cássio, das pessoas que vão compor o projeto para analisar. Já foi aprovado o projeto da PEC 13. O que essa PEC 13 fala? Fala o óbvio, mas, infelizmente, a AGE, ela não quer entender o óbvio, ela quer dificultar a vida dos mineiros. E por que ela dificulta? Porque o governo federal manda emenda para hospitais filantrópicos filantrópicos que não param em ano eleitoral de atender a população. E, aqui, em Minas Gerais, a AGE entende que isso é um crime fantástico, o hospital filantrópico receber emendas. Então, nós apresentamos a PEC 13, que é para ficar mais consolidado ainda, apesar de já ter na Constituição Federal é para que a gente fique claro que, na Constituição mineira, as emendas parlamentares impositivas possam ser colocadas nos hospitais. E aí, então, pedir aos senhores líderes para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer a indicação desses membros, começar a avaliar essa PEC 13 e, se alguém tiver um pouco de tempo, a partir das 11 horas, vamos estar no teatro conversando com os hospitais que estão ansiosos por essa aprovação da PEC 13. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Arlen, para encaminhar com a palavra o deputado Adriano Alvarenga. Para encaminhar o deputado Adriano Alvarenga. Bom dia, presidente, bom dia a todos os colegas da casa. Quero parabenizar o deputado Sargento Rodrigues por esse projeto de lei a favor dos nossos idosos, pensionistas, passou na Comissão da Defesa do Consumidor e Contribuinte três vezes. E três vezes eu, o novo colega Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Maria Crara, fizemos da forma do vencido. Essa emenda retira o principal ponto que defende os nossos idosos. tenho certeza que todos nós parlamentares são os representantes do povo mineiro e não de banqueiros e nem de bancários. Estamos juntos com nossos idosos, pensionistas e protegê-los o máximo possível desses bancos que querem tirar o dinheiro deles e colocar no bolso. Diga sim à PL 2753 barra 2021. Obrigado, deputado Adriana. Portanto, nós vamos agora nesse momento iniciar a votação deste projeto. Em votação o projeto de lei número 2756 de 2021 do deputado Sargento Rodrigues. Em votação. Sim. Sim. Dá uma emenda. Muito bem. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Importante ressalvar que nós estamos votando o projeto salvo emenda. Neste momento, os deputados votam em segundo turno o projeto de lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues que veda expressamente o assédio à pressão sobre consumidores para contratarem fornecimento de produto, serviço ou crédito bancário, principalmente idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada. As proibições falam da celebração de contratos por meio de telemarketing e se estendem ao cartão de crédito consignado e saques vinculados ao limite do cartão. Projeto salvo emenda. Neste momento, nós vamos votar a emenda número 1 comparecer pela rejeição. Em votação. O banco já tem banco. O banco já tem banco. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação em votação. Neste momento, os deputados votam uma emenda ao projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues que foi aprovado em segundo turno que proíbe a venda de empréstimos consignados e créditos por telemarketing para pessoas idosas. Essa emenda sugere alterar a redação de um artigo para obrigar o consumidor a devolver o valor recebido indevidamente no prazo de 60 dias. votaram sim dois senhores deputados votaram não 40 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está rejeitada a emenda número 1 votação em primeiro turno do projeto de lei número 3.450 de 2022 o deputado João Vitor Xavier que autoriza o poder executivo adora o município de Mateus Leme o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça portanto nós vamos iniciar a votação do substituto número 1 em votação presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação nesse momento os deputados votam em primeiro turno um projeto de lei que autoriza o poder executivo adora o município de Mateus Leme na Grande BH um imóvel com área de 400 metros quadrados na rua Nossa Senhora de Fátima o imóvel destina-se ao funcionamento do centro de especialidades médicas e voltará ao patrimônio do estado se no prazo de 5 anos ele não tivesse sido usado para a destinação prevista nessa lei votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 votação em primeiro turno do projeto de lei número 95 de 2023 do deputado grego da fundação que altera a lei número 21.735 de 3 de agosto de 2015 que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário fixa critérios para sua atualização regula seu parcelamento institui remissão e anistia e dá outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou a comissão de administração pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça emendada em plenário voltou a comissão de administração pública que opina pela rejeição da emenda número 1 portanto nós vamos iniciar a votação do substitutivo número 1 salvo emenda em votação presidente registra o meu voto sim do projeto anterior por favor por favor registra o voto sim deputado Bruno Engle no projeto anterior presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação nesse momento parlamentares votam em primeiro turno o projeto de lei de autoria do deputado grego da fundação que reconhece a prescrição de processo administrativo paralisado por mais de 5 anos seguidos são relativos também a crédito estadual não tributário ou seja não inclui tributos como impostos etc essa prescrição chamada intercorrente ocorre quando o processo administrativo fica parado por um período prolongado sem nenhuma movimentação por parte da administração responsável pelo processo votaram sim 42 senhoras e senhores deputados não houve voto não um voto em branco portanto está senhor presidente registrar meu voto sim registrar o voto sim do deputado Rodrigo Lopes portanto está aprovado o substitutivo número um salvo emenda por favor registrar por favor falar no microfone deputados que porventura precisarem porque a gente precisa registrar aqui voto sim deputado Jean Freire voto sim presidente voto sim deputado Ricardo voto sim deputada Marli voto sim deputado Carlos Henrique sou disciplinado presidente abraço muito obrigado a vossa excelência e neste momento voto sim deputado Lelec portanto nós vamos iniciar a votação agora da emenda número um com parecer pela rejeição em votação bom votaram votaram sim segunda chamada de votação em votação neste momento os deputados votam em primeiro turno uma emenda a esse projeto do deputado grego da fundação que foi aprovado em segundo turno que trata da prescrição intercorrente quando o processo administrativo fica paralisado por um período de cinco anos pelo menos cinco anos a emenda de autoria do deputado Ulisses Gomes propõe estender esse prazo para dez anos votaram sim votaram sim não houve voto sim votaram não 46 senhores senhores deputados não houve voto em branco portanto está rejeitada a emenda número um discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1195 de 2023 do governador do estado que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 5 que consolida a legislação tributária do estado e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto as comissões de transporte de fiscalização opinam pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão para essa presidência suspende os trabalhos por três minutos para entender o deputado sargento rodrigues olá agora são 11h15 nós voltamos a falar ao vivo direto do plenário e foi reaberta a reunião extraordinária desta manhã neste momento está em discussão o projeto de lei em primeiro turno do governador Romeu Zema que viabiliza o credenciamento de empresas para realização de identificação e vistoria veiculares as suas empresas que estão pagando funcionários que estão pagando aluguel que estão gastando dia e noite sem que haja a efetividade do seu trabalho e a justa e devida remuneração pelo trabalho eu apresentei neste projeto cinco e menos uma duas três quatro e cinco o meu gabinete foi acionado por pessoas que estão aqui nessa plateia por pessoas que falaram deputado tem coisa nesse projeto que não está bem amarrado tem coisa nesse projeto que tratamento está sendo diferenciado e isso é papel do legislador fui procurado aqui pelos deputados Alicada Silveira colega Adriano Leonidio Bechi João Magalhães dizendo Sargento Rodrigues retire as emendas para aprovar em primeiro turno para o projeto avançar mas eu quero alertar os senhores e as senhoras pela experiência que eu tenho nesse parlamento há sete mandatos fazendo e debruçando sobre projetos de lei buscando sempre a equidade o tratamento isonômico no trato da coisa pública principalmente em relação ao privado cuidado porque eu ouvi aqui dos colegas parlamentares olha o secretário de governo o deputado Gustavo Aladares garantiu que vai botar no decreto isso eu não confio eu não confio e que as minhas palavras fiquem registradas aqui não nos colegas deputados no governo então as emendas que nós apresentamos aqui é para resguardar vocês para na hora que vocês for lidar com o poder público que o tratamento seja garantido para vocês o tratamento igualitário seja na hora de remunerar o serviço seja nas garantias do serviço para que vocês amanhã não se arrependam decreto é feito com a caneta solitária é com a caneta não é do governador ele só assina o secretário chega lá e despacha ele só assina até porque o governador Romeu Zema entende zero de administração pública sabe nada a única coisa que ele sabe fazer é repetir no tiktok no instagram que está fazendo isso porque alguém disse aí entende zero zero se fosse o professor anastasia não aí eu ia falar aí é papo da administração pública mas Romeu Zema entende zero quando nós apresentamos essas emendas o presidente me disse agora que a mesa da assembleia retornará a matéria à comissão de transportes então quero pedir ao deputado colega Tiago cota eu vou apresentar as emendas lá vou retirar para que seja votado em primeiro turno porque eu sei da ansiedade eu sei da ansiedade e quem é pai como eu sou pai de três filhos quem tem esposa quem tem família tem conta para pagar a gente sabe que as contas não esperam todo mês elas chegam na nossa porta mas eu quero abrir os olhos dos senhores e senhoras as emendas é para aperfeiçoar texto nós devemos corrigir deputado Leonidio vossa excelência é um deputado experiente advogado competente nós devemos corrigir Leonidio o máximo possível na lei não deixe para decreto porque a gente não sabe o que está na cabecinha de quem está elaborando a minuta de decreto se vai favorecer A, B ou C por isso que quando a gente põe na lei o decreto não pode mudar a lei o decreto não pode sobrepor a lei porque se ele viola a gente caça caça aqui a gente derruba mas se a gente fala joga tudo para decreto primeiro que o legislador genuíno perde a sua função segundo que é vocês que vão ficar na Berlinda e eu estou aqui há duas décadas e meia eu já fiz esses avisos lá atrás e depois quem não me ouviu bateu com a cara na parede então em nome dos senhores atendendo o pedido dos colegas deputados que me pediram Bechi Alencar Leonidio ou Adriana Varenga o deputado João Magalhães eu estou retirando as emendas vou apresentá-las na comissão de transporte mas lembre-se nós temos que amarrar na lei o máximo possível para vocês não serem prejudicados é isso que eu tinha que encaminhar presidente e atendo os colegas deputados retira as emendas para encaminhar a votação com a palavra o deputado Luizinho rapidamente eu queria apenas agradecer a todos que contribuíram para esse acordo a todos os deputados nome seu Becher agradecer a todos os deputados parabenizar também por esse diálogo não é João esse acordo que foi feito parabenizar a luta de todos que empreenderam todos que estiveram aqui todos que legitimamente democraticamente participaram dessa negociação a assembleia é a valista desse acordo nós todos aqui somos a valista desse acordo não é Becher nós fizemos um acordo de não colocar na lei mas de manter o randômico manter o preço fixo manter os tetos de boxes manter a dispensa de estacionamentos em cidades de menor porte isso tudo foi acordado temos convicção e certeza que o governo cumprirá na sua palavra e nós precisamos claro estar atento durante o governo Zema ok os próximos governos se houver qualquer mudança essa casa tem convicção absoluta fará uma lei que resguardará os direitos de quem empreendeu é um emprego justo é um emprego familiar são mais de 7 mil empregos a serem criados em Minas Gerais de forma como eu disse familiar cinco seis pessoas trabalhando vira quase que uma família um emprego familiar isso é bom é o bom emprego é Minas Gerais demonstrando maturidade entre o executivo e o legislativo e nós temos certeza também de que este modelo que nós exaustivamente debatemos debatemos aqui nessa casa será modelo para o Brasil a forma como nós chegamos a um acordo será modelo para as vistorias no Brasil todo parabéns a todos que lutaram justa luta e vitória merecida parabéns a todas e todos obrigada deputado Luizinho com a palavra para encaminhamento de votação o deputado Duarte Bixi muito bem senhora presidente senhoras e senhores deputados permitam-me saudar a minha conterrânea Natália Casarini para que eu peço uma salva de palmas essa lutadora em seu nome eu quero saudar a todos aqueles e aquelas envolvidos nesse projeto e dizer como as coisas mudaram daquela primeira vez que foi aquela audiência na assembleia uma audiência que acabou trazendo desgaste para casa houve discussões que não precisavam acontecerem mas com serenidade e com a união de todos eu vejo aí a Elisa lá de Ipatinga pessoas que vieram de longe fazer o seu pedido e eu queria dizer ao deputado Sargento Rodrigues que o que nós consolidamos com o líder de governo junto e com o secretário de governo Gustavo Aladares João Magalhães e Gustavo Aladares e outros deputados sem fazer injustiça nenhum daqueles mas eu quero saudar o secretário dessa casa primeiro secretário deputado Antônio Carlos Arantes que também não foi nominado mas esteve presente nesse debate importante e o que que ficou para todos nós uma lição olha tratar não é obrigado não mas cumprir essa foi a grande lição o que nós vimos é que no decorrer dos debates no decorrer do prazo o governo quis reestudar quis realinhar mas encontrou pela frente uma turma muito unida uma turma que vendeu casa tirou dinheiro emprestado vendeu lote e já montou seu empreendimento acreditando que aquele edital não seria mudado e que seria uma conversa de um governo sério e lutou lutou bravamente já sem dinheiro vinha para BH hospedagem alimentação naquele sufoco vinham para cá trazendo pedido para todos nós e o que que aconteceu naquela última reunião que fizemos na cidade administrativa semana passada na presença da secretária Luísa Barreto do secretário de governo Gustavo Aladares de pessoas lá da advocacia geral do estado nós fechamos um compromisso de que essa casa acreditando na proposta do deputado Gustavo Aladares que hoje é secretário de governo nós votaríamos o decreto sem nenhuma emenda nenhuma emenda e aí eu quero parabenizar o sargento Rodrigues porque ele quis fazê-las e a ideia dele não estando ele totalmente conosco nesse envolvimento do último uma reunião mas preocupado com vocês propôs emendas daqui que nós discutimos e aprovamos com o governo é o randome que aquelas questões que o Luizinho já aqui salientou então a ideia do Rodrigues é defender a todos aqueles e aquelas os empresários a ideia é essa mas aqui eu quero dizer e diz para ele agora eu acredito no Gustavo como deputado e como secretário de governo eu acredito nós acreditamos o Gustavo então o que nós queremos senhoras e senhores deputados deputados do Exito nós queremos agora é pôr o acelerador para funcionar acelerar adiante aprovar os dois turnos e colocar o pessoal para trabalhar tenha nossa admiração parabéns parabéns obrigado ao deputado Duarte Peixi para encaminhamento de votação o deputado Alencar da Silveira Júnior senhor presidente senhores deputados senhoras e deputadas ou melhor senhoras e deputadas e senhores deputados telespectadores da TV Assembleia essa que nós criamos há 25 anos atrás para mostrar o que acontece dentro dessa casa eu falava com João Vitor Xavier que hoje é muito fácil hoje tem internet hoje tem Youtube tem isso tudo e antigamente era só a TV Assembleia que mostrava e a Rache Tatiaya falando de AM só transmitia na AM depois veio a FM mas senhor presidente o governo levantou uma expectativa muito grande com esse pessoal prometeu o céu e a terra e depois não estou querendo dar nem o inferno a realidade é essa a realidade é essa falava na comissão essa casa funciona a experiência que eu tenho na hora que a gente mete um requerimento e conversa com o presidente para ele ter um caráter de urgência e isso foi feito o presidente Tadeu na mesma hora quando nós saímos de lá entregamos para ele ele falou isso aqui tem que andar eu não quero saber disso aqui dentro dessa casa se o problema é do governo o governo vai resolver e aí começou as conversas cidade administrativa onde os meninos foram estive com a Luísa na gabinete do Roger o secretário Valadares esteve aqui e deixava bem claro para ele nós temos essas emendas e por acaso as emendas e menos com o Rodrigues o que passaram para o Rodrigues foi passaram para cada deputado as necessidades que tenho hoje e o que que acontece se tivesse colocado as emendas esse projeto gente estava lá na comissão até agora se tivesse colocado as emendas o projeto estava aí ia demorar 30, 60, 90 dias infelizmente 45 dias se for muito rápido se ninguém não fizermos nada do governo por isso que nós estamos acreditando e quando tem um parlamentar dessa casa na secretaria de governo eu acho que não vai ter como não vai sair fora do que foi proposto porque olha aqui o Gustavo é secretário de governo hoje e o secretário se não for secretário ele vai estar aqui do lado sentado conversando e tudo mais e como é que ele vai olhar no olho da gente e falar assim ó eu tratei e não cumpri foi falado pelo acho que o bixi o homem tem que ter palavra e foi ali o que foi feito olho no olho vamos fazer dessa forma e ficou acertado dessa forma ficou acertado por exemplo o Ministério Público numa quinta-feira passada me chamava e olhava e falei cá isso aqui não tem jeito como é que vocês estão colocando um preço nós não estamos colocando nada foi um decreto do governo anteriormente um preço que tem uma TI mais cara do Brasil falei não sou eu que tenho que explicar quem tem que explicar é quem está fazendo aqui custa 20 reais João Vitor São Paulo Rio 12 ah mas tem uma necessidade maior tudo bem não pode a população pagar e o governo pagar e a gente já tem um intervalo e a gente já tem que parar a coisa nós não podemos ter uma escola olha o que foi feito a criatividade a criatividade de quem fez o decreto passado vocês vão vai ter escolas aqui para treinamento primeira vez você faz o treinamento você paga mil e oitocentos reais se for mentira aí vocês me falam viu gente vocês que já pagaram mil e oitocentos reais para fazer o curso para ser vistoriador não é isso mesmo aí lá no decreto está aqui anualmente todo o sistema tem que voltar e pagar novecentos aí falaram mas não é mil e oitocentos mais vai ser novecentos todo o sistema ia ter que pagar novecentos pessoal do ministério peraí não isso é para aperfeiçoar isso é para anualmente ficar acertado então você tem sua loja você tem sua vistoria você trabalha e vai pegar novecentos reais por funcionário mandar para Belo Horizonte isso é justo isso é justo isso é justo quem está pagando são os senhores e o ministério como é que está porque que tem três empresas que estão fazendo então são coisas como essa que não tinha que acontecer e ia para a lei mas para não estar na lei acertamos vão acertar isso no decreto para que depois a gente não tenha nenhuma denúncia no ministério público a gente começa a funcionar hoje daqui a um mês vai parar eu tenho 35 anos eu estou no meu décimo mandato consecutivo e já vi várias vezes começar e parar para não começar e parar que comece certo e para que não comece errado nós temos nessa hora que acreditar na palavra da secretária que acreditar na palavra do deputado estadual licenciado Gustavo Valadares que propôs que propôs e essas mudanças serão feitas então quando eu falei olha aqui gente vai votar hoje deixei bem claro falava com o Rodrigo vamos votar amanhã quando eu colocava as emendas ali e o presidente Tadeu passava o projeto e eu olhava e falava essas emendas vão travar tudo nós chamamos o Rodrigo a preocupação do Rodrigues era a preocupação de toda essa casa mas essa hora nós temos que acreditar e acreditar que nós vamos votar hoje em primeiro turno amanhã em segundo turno e o deputado Dorgal chama ainda para essa semana a comissão de redação final e vota a comissão com isso o projeto está prontinho entrega dez dias não é isso mesmo meu líder João Magalhães dez dias nós vamos ter a publicação e o pessoal vai começar a trabalhar com a partir do dia primeiro se Deus quiser é isso que foi tratado então olha aqui de público e com os telespectadores da TV Assembleia a gente falando para o mundo inteiro hoje o que está tratado é isso agora se não for dessa maneira essa casa tem como amanhã pegar um projeto do governo e apresentar uma emenda com todas essas emendas do Rodrigues ah mas é um submarino é um jabuti é é jabuti pode falar de educação mas nós vamos estar enfiando o pessoal que foi acordado dentro de qualquer é isso que nós temos que deixar bem claro né gente nós precisamos da pessoa começar a trabalhar a Assembleia quer isso gerar emprego e vai fazer dez dias depois da nossa publicação aqui depois da lei aprovada dez dias para para o decreto e depois do decreto publicou um dia depois o pessoal que já tem que já está hábito começar a trabalhar João Magalhães já deu o sinal deve estar ligando ali posso garantir eu tenho certeza pode garantir deputado João Magalhães líder do governo colega também está garantindo então Luizinho Bexir Roberto Leonidio e todos aqui podem ter certeza se não fizer essa casa vai parar porque ninguém é obrigado a tratar mas a cumprir muito obrigado obrigado deputado Alencar Leonidio Bolsas para encaminhar este projeto senhor presidente senhoras e senhores deputados eu gostaria apenas aqui de externar primeiro a nossa tristeza em ver o quanto esse processo foi difícil um processo demorado um processo que trouxe tantos dissabores para todos aqueles que acreditaram num decreto governamental mas infelizmente esse é o mundo real que nós estamos vivendo um mundo Brasil que nós não sabemos nem quais as letras da constituição que são respeitadas o povo está perdendo realmente a confiança que é a razão de ser no Estado democrático de direito a confiança nas ações governamentais a confiança no poder judiciário a confiança no poder legislativo no executivo e nós estamos vivendo esses momentos difíceis desta vez estão esses que acreditaram em fazer investimentos acreditaram num decreto do governo acreditaram investiram alguns estão perdendo recursos aí há muito tempo e eu vi muitas situações que me chocaram aqui foi pelo deputado Duarte Bechir citado o nome da presidente do sindicato a presidente Natália que acompanhada de alguns outros empreendedores se envolveram por demais lutaram muito para que nós pudéssemos chegar no entendimento ainda bem que houveram aqui que houve nesta casa vários deputados que abraçaram essa causa e levaram até o fim até que pudéssemos chegar a um resultado que fosse minimamente possível as emendas apresentadas pelo deputado sargento Rodrigues e que as retirou em seguida atendendo a um pedido dos deputados elas realmente são muito boas eu as li agora elas estão contendo tudo aquilo que nós deputados que participamos dessas negociações estávamos pedindo que a inclusão do sistema randômico é a colocação da tabela de preços mas nós só estamos pedindo o sargento Rodrigues para retirar essas emendas fizemos essa solicitação porque essas negociações estão se estendendo há meses já e houve um pedido do secretário de governo e da secretária de planejamento no sentido de que iriam cumprir a questão do sistema randômico no decreto a questão do valor da remuneração a ser paga por cada vistoria no decreto e aqui o deputado sargento Rodrigues disse para tomarmos muito cuidado porque o governo às vezes não faz isso tudo cada um tem a sua experiência nós confiamos que o secretário de governo vai cumprir com tudo aquilo que foi acordado e que para que o projeto andasse mais rápido e acabasse com essa angústia que se estende há meses para todos envolvidos nós aceitamos esse acordo poderíamos sim colocar emendas votar essas emendas mas nós é que estaríamos descumprindo algo que foi sinalizado que nós atenderíamos a demanda do governo em aceitar a colocação disso no decreto além de que já há previsão na lei federal na lei federal já há previsão e há o entendimento nosso de que isso deverá ser atendido independentemente de estar aqui na lei estadual que não há como se omitir em relação à lei federal portanto presidente eu quero agradecer a todos os deputados que juntamente comigo nós com muita transparência com muita tranquilidade nós realmente compramos essa demanda e eu gostei muito de um vídeo que eu vi da Natália na rede social a presidente do sindicato das empresas de vistoria em que ela faz um agradecimento genérico à Assembleia ela cita alguns deputados que participaram ativamente mas ela diz o quanto essa casa ela passou a conhecer a Assembleia Legislativa o quanto essa casa é feita de representantes do povo que se interessam e se preocupam em achar as soluções apresentadas pela população ela fala quanta gente bacana deputados envolventes numa luta justa e é isso que eu quero que finalizaram a minha fala é nisso é isso mesmo num regime democrático os parlamentos são bem vistos os parlamentos e os deputados são queridos é preciso que o povo saiba que quando os deputados não estão bem perante a população quem não está bem é a própria população porque nós é que podemos enfrentar os desafios existentes tanto no poder judiciário no executivo no ministério público na defensoria em todos os órgãos do estado para o funcionamento das polícias nós é que somos os representantes do povo para estarmos lutando pelos seus interesses porque nós fomos eleitos para isso então portanto um país uma nação enfraquecida ela tem parlamentos fracos quando a nossa assembleia está forte e bem vista perante a população é porque o nosso povo está fortalecido parabéns aos empreendedores por essa luta parabéns a toda essa assembleia que entendeu e trabalhou para que essa luta chegasse num bom fim muito obrigado parabéns a todos os envolvidos obrigado deputado Leonidio professor Cleiton para encaminhar este projeto com a palavra bom dia a todos e a todas bom dia presidente em seu nome cumprimento todos os deputados e deputadas dessa casa os nossos assessores aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da assembleia mas de uma forma muito especial na pessoa da Natália quero cumprimentar todos vocês que estão há meses na angústia nessa luta e quero ser muito bem breve aqui presidente mas para fazer uma consideração durante a votação esse ano dessa transferência de responsabilidade da questão do trânsito da polícia civil para uma autarquia que foi criada e com a terceirização e prestação de diversos serviços nós ouvimos muito a seguinte questão Minas Gerais é o último estado a fazer isso Minas Gerais é o último estado a promover essa mudança por um lado isso soou como crítica mas por outro como professor tenho que dizer que pedagogicamente é um ensinamento para nós em que sentido nós temos que olhar para as experiências de outros estados para sabemos o que não fazer aqui em Minas Gerais e digo isso para me dirigir a todos vocês homens mulheres que estão vivendo essa angústia há meses porque como foi dito pelos deputados que me antecederam investiram suas vidas fizeram empréstimos venderam propriedades alguns alugaram os cômodos tiveram que se adaptar a uma série de exigências técnicas que fez com que os investimentos fossem elevados e naquela audiência pública que muito bem foi convocada aqui pelo deputado Luizinho estávamos presentes vários deputados deputado Duarte Bechis se lembra muito bem nós podemos compartilhar dos anseios dos temores sobretudo na mudança daquilo que foi estabelecido daquilo que foi prometido pelos senhores e pelas senhoras eu faço uso dessa tribuna para dizer que assim como deputado sargento Rodrigues eu não vou me furtar de entrar com as emendas nas comissões temáticas para que os senhores e as senhoras tenham a garantia de que aquilo que ficou acordado aquilo que ficou estabelecido será conduzido pela assembleia e não pela palavra de nenhum secretário não que nós nós não confiemos a palavra do secretário não é isso só que a gente sabe como que as coisas funcionam nós sabemos que os acordos às vezes não são cumpridos porque aí deputado Alencar chega um técnico descolado da realidade que não sabe o que as pessoas estão passando e esse técnico faz uma orientação diferente deputado Bosco não tem jeito então o projeto tem que sair dessa casa com toda a correção possível para que Minas Gerais não prejudique esses homens e essas mulheres que querem empreender e ao mesmo tempo para que nós não permitamos que esse projeto repita e reproduza o que já acontece em outros estados a cartelização desse serviço com o monopólio de determinados grupos empresariais privilegiados que é o que querem fazer aqui nesse estado e essa casa não vai permitir contem comigo Natália contem com a nossa ajuda e dessa casa vai sair o projeto não vamos esperar decreto nenhum aqui nós vamos melhorar para que os senhores e as senhoras tenham a garantia de que aquilo que foi prometido será devidamente cumprido muito obrigado obrigado deputado professor Cleiton para encaminhar esse projeto com a palavra deputado Caporizo bom dia presidente bom dia colegas deputados estaduais o mínimo que eu espero do estado é coerência é um absurdo que as empresas de vistorias estejam prontas para prestar esse serviço e que até hoje ainda não tenha começado por que essa demora a questão do preço estão tentando diminuir o valor em um momento em que tudo fica mais caro não é minimamente aceitável tamanho e sensibilidade por parte do governo agora eu sou um homem de palavra eu espero sinceramente que a palavra que está sendo dada aqui seja cumprida e que o governo realmente tenha uma convergência não tente fazer nenhum tipo de influência negativa nessa casa e que em segunda votação as emendas sejam postas e finalmente esse problema seja solucionado porque eu sei que vocês precisam trabalhar e querem isso tá bom então podem contar com meu total apoio aqui nesse projeto e mais uma vez eu repito eu espero que o que foi tratado seja verdadeiramente cumprido a direita vive em Minas Gerais obrigado deputado Caporezo para encaminhar com a palavra deputado Busco Sr. Presidente caros deputados deputadas público que aqui nos acompanham nessa reunião extraordinária quero aqui cumprimentar todos proprietários funcionários das clínicas de vistorias representando aqui não só as clínicas empresas aqui da capital mineira da região metropolitana mas de toda Minas Gerais quero saudar aqui também nossa amiga parceira vereadora Anny Rose presidente da câmara municipal do Prata acompanhado aí dos alunos da escola estadual do Prata seja bem-vinda vereadora a esta casa Sr. Presidente de forma bastante breve os deputados que aqui me antecederam já falaram e bem da importância dessas clínicas para o estado de Minas Gerais na ordenação com relação à legislação do estado na vistoria na fiscalização de veículos nós estamos num estado com dimensões continentais de 853 municípios então nós sabemos que essas essas empresas de vistorias são um braço do governo do estado um braço da coordenadoria estadual de gestão de trânsito então portanto merecem muito uma atenção muito especial então quero aqui manifestar a minha solidariedade a todos que compõem essas clínicas e nós entendemos sim que nós temos que ter uma legislação que possa facilitar a vida dos proprietários de veículos no estado e com certeza a situação desses proprietários dos revendedores de automóveis das garagens das milhares de garagens passam também por essas clínicas assim como a vida dos condutores também passam pelas clínicas de medicina de tráfego que nós temos também com esse segmento ter um cuidado muito especial então nós entendemos que nós temos que termos critérios sobretudo senhor presidente caros deputados no credenciamento futuro de outras empresas de vistoria nós não podemos inviabilizar estas que já estão com muita dificuldade para viabilizar para entrar em funcionamento né cujos investimentos que foram feitos nós temos que ter esse cuidado também com relação aos critérios para o futuro do credenciamento de novas empresas de vistorias assim da mesma forma com as clínicas medicinas de medicina também do tráfego então contem com o nosso apoio nós temos a certeza absoluta que tanto a secretária Luísa Barreto tanto quanto Lucas Vieiras Vilas Boa que é hoje o chefe da coordenadoria estadual da gestão de trânsito estão atentos sabem do valoroso trabalho que vocês realizam e prestam para o estado e vão cumprir com tudo aquilo que for tratado aqui com a Assembleia Legislativa contem sempre conosco presidente essas são as nossas colocações obrigado deputado Bosco portanto agora nós vamos dar início a votação depois da conversa entre as deputadas deputadas e líderes conseguimos construir um acordo para votar esse importante projeto neste dia de hoje em primeiro turno portanto nós vamos iniciar a votação do projeto de lei número 1159 de 2023 do governador do estado que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado e da outras providências portanto vamos iniciar a votação deste importante projeto em votação de inovação de inovação Vamos lá. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação e pede atenção às deputadas e deputadas para a votação desse importante projeto. Em votação. Nesse momento, deputados votam em primeiro turno um projeto de autoria do governador Romeu Zema que altera uma lei que consolida a legislação tributária do Estado. O texto viabiliza o credenciamento de empresas para a realização de vistorias veiculares. A remuneração do serviço de vistoria de identificação veicular será feita à empresa credenciada mediante pagamento de preço público que será estabelecido em decreto do Poder Executivo. Votaram sim. 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco ou não. Portanto, está aprovado o projeto em primeiro turno. Senhor presidente, registrar meu voto sim, deputado Rodrigo Lopes. Por favor, registrar o voto sim, deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, deputado Leandro Genaro. Se a presidência agradece a presença de todos e todas envolvidos nesse importante projeto, neste plenário, no dia de hoje. Discussão. Em segundo turno do Proédio de Lei nº 459, 2019, do deputado Marquinho Lemos, que dispõe sobre isenção de pagamento de pedágio nas rodovias do Estado, nos termos que especifica e dá outras providências. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, para discutir, deputado, com a retirada, não há outros oradores inscritos. Portanto, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a emenda do deputado Dorgal Andrada, que recebeu o nº 1 e que, por conter matéria nova, vem acompanhada de acordo de líderes. Nos termos do parágrafo 4º, artigo 8.9 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. Registro o voto sim da deputada... Por favor, senhor presidente. Meu voto sim no projeto anterior. Obrigada. Registro o voto sim da deputada Marli Ribeiro no projeto anterior. Portanto, nós vamos dar início à votação deste projeto, salvo emenda. Em votação. Perdão, perdão. Tem encaminhamento. Eu não vivo, perdão. Peço perdão ao plenário. Portanto, para encaminhar, vamos anular o início desta votação e vamos dar início aos encaminhamentos. Quem está inscrito aqui? Quem está inscrito aqui? Para encaminhar, com a palavra, deputado Marquinhos Lemos. Senhor presidente, colegas deputadas, deputados, nossos, todos os companheiros, companheiros que acompanham, tanto aqui e também pela TV... Deputado Marquinhos, só pedir a vossa excelência. Deputado Noraldino, não existe a parte nem encaminhamento. Só para registrar o voto. Registro o voto sim, deputado Noraldino Júnior. Eu também. Olha, eu subo aqui a essa tribuna só para lembrar que esse projeto, que já foi aprovado por unanimidade em primeiro turno na legislatura passada, e tenho certeza que nós, mais uma vez, vamos poder contar com o apoio, com a aprovação de todos os companheiros, companheiras deputados e deputadas para esse projeto. Tem pessoas que, às vezes, ainda não compreenderam o porquê desse projeto. Esse projeto, ele nasceu de uma reunião onde eu participava e lá um produtor de leite me chamou a atenção porque ele tinha que levar o seu produto, o seu leite, até a cooperativa de uma cidade próxima e passava pela praça de pedágio duas, quatro vezes por dia. E hoje essa praça de pedágio cobra R$ 9,20 por passagem. Então ele gastava em torno de quase R$ 40 por dia só para levar o leite lá na cooperativa. Porque a praça de pedágio foi colocada, instalada entre o município, a sede da cidade e o distrito. Então ele percorria ali 12 quilômetros e tinha que ir arcar com essa despesa. Olha quantos litros de leite que ele tinha que vender para poder pagar só o pedágio. Então hoje nós vimos que, com essa proposta do governador, de privatizar mais rodovias estaduais, e cada vez mais nós estamos vendo, inclusive agora, com essa proposta da privatização dessa rodovia que vai aqui de BH, de Nova Lima, até Ouro Preto, Itabirito, Ouro Preto, depois Mariana, indo até a 262 lá em Rio Casca, nós estamos vendo que quem mora, já que nós vamos ter uma praça de pedágio logo aqui, entre Nova Lima e Alphaville, a Itabirito. Depois nós teremos outra de Itabirito a Ouro Preto, depois outra de Ouro Preto Mariana. Um percurso muito pequeno, onde pessoas que moram ali próximo e que têm que passar por duas, três, quatro vezes ao dia pela praça, vai ter que arcar com essa despesa todos os dias. Então o meu projeto, ele vem para tentar resolver um pouco essa injustiça. Essa injustiça que hoje nós temos visto aí, onde pessoas que têm que transitar um percurso tão pequeno e pagar, às vezes, pelo mesmo valor de quem está ali em uma viagem ou que utiliza a estrada por mais tempo. Então o nosso projeto está aqui propondo a isenção do pedágio no mesmo dia, por mais de uma vez. Então você que passa a primeira vez, você paga. E é um projeto que não vai exigir nenhum grande investimento por parte das empresas concessionárias. Por quê? Porque essas empresas, quando você paga o pedágio, você já recebe um cupom, o recibo de pagamento, com a placa do carro e o horário que você passou. Então, no retorno, naquele mesmo dia, é só você apresentar esse recibo e ter a liberação para passar. Então, por isso que o nosso projeto não causa e não exige nenhum grande investimento, nenhum investimento por parte da empresa concessionária, e um projeto de fácil aplicação, em que nós entendemos também que vai atender aí muitas e muitas pessoas. Não só o produtor, o agricultor, mas aquele morador de um distrito tão próximo, aquele que tem que ir cuidar da saúde, aquele que vai fazer compra na sede do município, aquele que vai ao banco, que vai para a escola, é o taxista, é o motorista do aplicativo, que passa duas, três, quatro vezes na mesma praça. Então, o nosso projeto, ele vem para isentar essa pessoa e atender esse público que eu tenho certeza, todos os colegas aqui vão estar aprovando, como foi feito no primeiro turno, apesar que foi na legislatura passada, eu tenho certeza que muitos deputados e deputadas que não estavam aqui, mas vai ter a mesma compreensão dos deputados e deputadas que aprovaram em primeiro turno por unanimidade. Quanto com o voto de todos, espero que tenhamos sim, que tenhamos a maioria e que nosso projeto seja aprovado e que seja aplicado o mais rápido possível. Obrigado, deputado Marquinhos Lemos. Para encaminhar essa votação, com a palavra o deputado Dorgal Andrada. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela TV Assembleia, aqui no plenário também. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o deputado Marquinhos Lemos por esse projeto, um projeto que visa atender as pessoas, atender as pessoas de forma que, muito bem dito por ele, elas continuam pagando o pedágio, na praça de pedágio, mas só uma vez dentro do mesmo dia, iniciando às 5 da manhã e terminando às 22 horas. Senhor presidente, eu apresentei uma emenda que visa ampliar a ideia deste projeto. A minha emenda diz o seguinte, e peço a atenção dos pares, aquele que vive em um distrito de determinado município, quando ele for visitar a sede, ele fica isento de pagar o pedágio. A ideia principal do projeto é que nas novas concessões não haja praça de pedágio dividindo o município de um distrito. É muito ruim isso. E dou um exemplo aqui do município de Barbacena, senhor presidente. Existe um distrito que se chama Correia de Almeida, que fica isolado da sede do município de Barbacena por uma praça de pedágio. Então, o munícipe que quer visitar a matriz, o munícipe que quer visitar o hospital, as escolas, a prefeitura, a Câmara Municipal, ele vive em Barbacena, mas ele vive no distrito de Correia de Almeida, que pertence à Barbacena. É o único distrito que, quando vai visitar a sede, tem que pagar por isso. Então, as novas praças de pedágio não poderão ser instaladas dividindo um distrito e um município. E na impossibilidade de instalar essa praça de pedágio em outro local, que ela faça o cadastro dos munícipes que vivem naquele distrito. E vice-versa. Porque, muitas vezes, aquele que vive na sede tem que frequentar, que seja um hospital, que seja até... Por exemplo, aqui a cidade administrativa, ela não fica na sede do município. A cidade administrativa aqui não fica em Belo Horizonte. Tem municípios em que a sede não fica no centro daquele município. Então, a ideia é essa, senhor presidente, é atender o munícipe para que ele não pague caro para visitar a sede do seu município. E parabéns, mais uma vez, Marquinho Lemos, pelo seu projeto. Muito obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Senhor presidente. Para encaminhar. Com a palavra, deputado Titoris. Só pedir para colocar meu voto, sim, no projeto anterior. Só pedir para colocar meu voto, sim, no projeto anterior. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues, após esse voto Sargento, deputado Alencar. Presidente, eu queria apenas cumprimentar os colegas deputados Dorgal Andrada, pela emenda. Obviamente, cumprimentar o deputado Marquinhos Lemos. Brilhante iniciativa, deputado Marquinhos Lemos. Vossa Excelência fez aquilo que é a decência do legislador. Quando o legislador identifica uma lacuna social que precisa ser reparada e apresenta uma proposta, o próprio parlamentar que está acompanhando, ele vê que o deputado conseguiu enxergar algo essencial para o conjunto da sociedade. Vossa Excelência enxergou isso de forma brilhante. Por isso, merece o nosso apoio, o nosso voto e o nosso respeito. Parabéns pela iniciativa, que tenhamos projetos com esse cunho, com esse alcance social. Por isso é que eu registro meu voto antecipado. E quero parabenizar o deputado Dorgal Andrada. E, atento, esse jovem parlamentar, atento, encontrou uma outra lacuna. E eu quero aqui, presidente, trazer da minha experiência por conhecer o Estado de Minas Gerais igual a palma da minha mão. E falo isso com muito orgulho. Eu citei aqui a deputada Marli Ribeiro, que mora em Paracatu, onde estão as distâncias mais longínquas do Estado, que é a região noroeste do Estado. João Pinheiro, presidente, tem distrito que fica a 90 quilômetros da sede. E o deputado Dorgal Andrada falou, olha, vamos botar essa emenda, porque o cidadão está saindo do distrito, suado, cansado, até chegar a sede. Você imagina ter que pagar uma praça de pedágio. O prefeito, quem foi prefeito aqui, eu comentei com o deputado Rodrigo Lopes, dá até arrepio o cabelo do prefeito. Como é que o munícipe anda dentro do próprio município pagando pedágio? Então, ele enxergou essa lacuna, olhou o projeto, lembrou disso, e falou, olha, essa emenda, ela encaixa perfeitamente aqui no projeto de lei 459 de 2019. Então, parabéns ao deputado Marquinhos Lemos, parabéns ao deputado Dorgal Andrada, que, como legislador atento, enxergou a lacuna de forma antecipada para não permitir que o munícipe saia do seu distrito, do seu povoado, da sua comunidade. Eu, por exemplo, conheço Itamarandiba, do lado ali de Carbonita, cidade do deputado Marquinhos Lemos. Quantos distritos, quantos povoados nós temos em Itamarandiba? Então, como é que você desloca? Me vê um maluco lá, né? Vem a turma que só gosta de ganhar dinheiro, que não lembra do social, e planta uma praça de pedágio. O cidadão não pode sair do município, da sede do distrito, ou do povoado, para chegar no município ele tem que pagar um pedágio. Então, bem colocado aqui pelo deputado Dorgal Andrada, e eu espero que o conjunto de deputados e deputadas diga sim ao projeto e diga sim à emenda ao deputado Dorgal Andrada. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigues. Para encaminhar, com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, quando o assunto é pedágio, eu estava falando com o Genaro ali. Há muito, a gente luta o seguinte. Vamos fazer um pedágio, vamos fazer uma estrada daqui para Itabirido e vamos explorar essa estrada. O que o governo no Brasil faz, ao contrário dos outros lugares do mundo? Faz a estrada e coloca pedágio. Eu acho que o Dorgal está de parabéns e eu vou explicar o porquê. Nós estamos vendo uma conversa, eu estava falando com o Leleco, que nós não podemos aceitar, nós da região dos Inconfidentes, Itabirido, Mariana, e eu tenho certeza que o Cota também está nisso, nós não podemos aceitar, nós não podemos aceitar o que eles estão tentando fazer. Vai sair de Belo Horizonte, você vai pagar 30 reais para chegar até Itabirido. De Itabirido a Ouro Preto, você vai pagar mais 30. E eu quero lembrar, nós temos no meio ali, de Itabirido, entre Itabirido e Ouro Preto, nós temos a cidade de Cachoeira da Prata e Amarantina, aonde o pessoal sai de Itabirido e trabalha lá. Como é que a pessoa vai conseguir pagar? 40 reais, 30 reais para chegar, 30 para ir, 30 para voltar ou ir de volta. O Marquinhos, quando fez esse projeto, ele fez uma reunião lá em Ouro Preto e mostrava a necessidade. Eu acho que o Marquinhos foi no ponto. Eu acho que essa casa vai aprovar. E olha aqui, eu não tenho bola de cristal, não. Não tenho bola de cristal. Falava isso com o Cleitinho quando ele estava aqui. Eu não tenho bola de cristal e tenho certeza que o governador vai vetar. E se vetar e a gente derruba o veto, ele vai para a justiça e vai tentar segurar. Infelizmente, gente, infelizmente. Só que o Brasil tem que começar a pensar e mudar. São projetos como esse, no Marquinhos, com emendas como essa, com a do Orgal, que vão garantir a geração de emprego. Eu estava falando muito e falo muito isso aqui, quando a gente fala de transporte público no Brasil. 46% da passagem de ônibus, falava com a Bela, fica com o imposto. Vamos reduzir. Vamos reduzir a passagem de ônibus? Vamos tirar o imposto. A passagem cai pela metade do preço. Passagem de Belo Horizonte, do Rio, São Paulo, de qualquer lugar. Desonerar a passagem é importante. Melhorar o sistema viário é importante. Agora, o que vai acontecer? Se a gente mantiver, da maneira que está o pedágio, principalmente na região dos Inconfidentes, onde você tem duas cidades próximas, turismo vai ser afetado. Quem trabalha em Ouro Preto e mora em Itabirito vai ser afetado. Quem trabalha na Serra, nas mineradoras, estarão sendo afetados. E vai ficar mais caro. E o salário dele vai abaixar, eles não vão completar o que vão pagar de pedágio. Pessoal que vem estudar em Belo Horizonte, isso tudo tem que ser levado em conta. E se a gente não fizer, falo aqui, em nome da região dos Inconfidentes, mas o meu voto é favorável ao projeto do Marquinhos, a emenda do Dorval, do Dorval, e pode ter certeza. Itabirito agradece Ouro Preto, Mariana, a região dos Inconfidentes, porque brevemente nós temos um absurdo que eu vou lembrar para todos. Querem privatizar a estrada. Itabirito, até Mariana. E no documento está lá, nos próximos três anos, o que vai ser feito? Marquinhos mandava no contrato que ele recebeu e leu. Capina, pintura de faixa e a conservação, mais nada. O que está ali vai continuar. E a ralça que foi feita, foi feita pelas mineradoras da região. Então, eu voto favorável em nome da população de Itabirito, e pode ter certeza, tem que mudar, sim, senhor presidente. Agora, também, um assunto que está sob essa emenda de impostos aqui. Eu estive com o companheiro Lula em Cuba. Olha só. Ah, estive com o companheiro Lula, lá em Cuba. Você é o PDT, não é? É. E sabe o que aconteceu? A fábrica da Souza Cruz, lá do Triângulo Mineiro, todo o maquinário foi transferido para Cuba. Aí, estão fazendo cigarro em Cuba. Falei, gente, como é que vocês aguentam aqui com o diretor da Souza Cruz aqui? Falei, como é que vocês aguentam aqui pagar 50% de ser sócio do governo? Tudo que você faz aqui e fatura com essa paga, com o maquinário da Souza Cruz, foi para lá. Colocaram o maquinário moderno. Aí, ele falou, Lencar, aqui é 50%. A gente tem que dividir tudo com o governo. Lá no Brasil, a gente paga quase 90% de imposto. Então, eu falei, vamos continuar em Cuba. Não tem jeito de vir para cá, não. O imposto aqui é alto. Vai lá. E tinha um bar que estava lá, senhor presidente. Fotografia é dedicatória do Lula também, de outras vezes, que foi lá e de outros companheiros. Obrigado, deputado Alencar. Para encaminhar, com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Presidente Itadeu, deputados e deputadas. Primeiro, me inscrevo para que a gente possa trazer esclarecimento a este tema e a importância desta lei que está em segundo turno de autoria do deputado Marquinhos. Em verdade, a lei, ela oportuniza que a gente possa fazer um cálculo matemático de primeira. Isso reduz 50% do valor praticado pela praça de pedágio ou pelo seu conjunto no trecho privatizado. Isto é importante da gente compreender, porque há uma interrupção entre praças de pedágio, que depois, se por alguma divisão, seja do DR, seja também por interesse do governo, estes trechos podem ser subdivididos e é importante que este projeto de lei seja preservado na sua originalidade. Primeiro, porque ele traz justiça social na tarifa. Agora, eu gostaria de trazer um esclarecimento sobre a emenda do deputado Dorgal, que realmente é importante. Mas o caso que ele utilizou aqui, que trata do distrito de Correia de Almeida e o município de Barbacena, infelizmente, aquele pedágio não está sob a égide dessa lei, porque é um pedágio federal. Então, deputado Dorgal, eu quero, num compromisso do nosso bloco, que a gente consiga levar esse tema para a Câmara dos Deputados, para que a gente possa, deputado Marquinho, deputado Dorgal, já falei com o Padre João, inclusive, e com os deputados da nossa bancada, que a gente precisa fazer justiça nos trechos concedidos nas rodovias federais. E, neste caso, a 040, porque o distrito de Correia de Almeida, que pertence ao município de Barbacena, infelizmente, está sob essa concessão que a Invepar, embora nós achamos que deveria ter entregue, e o ministro Renan Filho disse que, se fosse entregue aquele trecho, o governo federal teria que fazer aquilo que os concessionários não fizeram, o que impactaria mais de 240 milhões para o governo federal, para depois conceder a iniciativa privada novamente. Então, nesses termos, gostaria de parabenizar aos dois deputados e de nos comprometermos para que a gente tenha uma legislação federal que, no mínimo, seja igual em relação àqueles que vão passar e que poderão ser isentos ao voltar para casa, e também nos trechos onde os distritos e comunidades pertençam ao distrito-sede e tenham que ter também as benesses desta lei. Então, parabenizando e encaminhando o nosso voto sim para o projeto. Presidente, muito obrigado. Obrigado, deputado Leleco. Para encaminhar, deputado Capurizo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados estaduais. Esse projeto é extremamente importante. Eu quero parabenizar o autor, deputado Marquinhos, porque é realmente um absurdo que as pessoas que moram próximo das praças de pedágio tenham que pagar ali, simplesmente por passar, o mesmo pedágio duas, três, quatro, dez vezes. Isso é realmente um desrespeito para como pagador de impostos e é fundamental que essa casa aprove esse projeto para acabar com essa injustiça. Obrigado. Obrigado, deputado Capurizo. Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Então, boa tarde. Eu também queria cumprimentar o deputado Marquinhos e também a emenda do deputado Dorgal, porque eu compreendo que as estradas do Brasil, as estradas de Minas Gerais, são de utilidade pública e a cobrança de pedágios, em todos os casos, ela onera a população em geral. Assim como o projeto que está em pauta hoje do governador, é injusto porque onera a população em geral, que já é a maior pagadora de taxas, de impostos no Brasil. Nós temos que construir justiças das cobranças para que o recurso para a provisão de estradas, por exemplo, venha da retomada da cobrança de CMS, por exemplo, das mineradoras, que são aquelas que mais esburacam as vias públicas e mais causam acidentes, por exemplo, no quadrilátero ferrífero. Então, assim, eu queria deixar claro que a nossa posição, a posição do PSOL, é contrária à privatização das estradas, é contrária à cobrança de pedágios. Agora, já que existe esse cenário de cobrança de pedágios e de privatização das estradas, que pelo menos a população que utiliza elas para acessar um posto de saúde, para acessar uma escola, para poder vender o seu leite, como o Marquinhos falou, não seja extremamente penalizada. Esse é um dos projetos mais importantes que nós estamos votando hoje, é um dos projetos mais importantes que nós estamos votando nesse mês. E eu espero que o governador Zema sancione esse projeto aprovado aqui na Assembleia Legislativa ou que tenhamos coerência de derrubar qualquer tipo de veto do governador. Obrigado, deputada Bela. Para encaminhar esse projeto, deputada Maria Clara Marra. Boa tarde a todos os colegas. Queria aqui corroborar o projeto do deputado Marquinhos Lemos, congratular o deputado Dorgal Andrada pela emenda apresentada, dizer da possibilidade que nós temos também apelar aos pares para que a gente exija a criação de uma agência para a regulação dos contratos das nossas concessionárias. Acabou de falar aqui o deputado Caporezo, que é de Uberlândia. Caporezo está assistindo o embrólio ao qual nós fomos submetidos, advindo da concessão do lote primeiro das rodovias do Triângulo. Isso foi feito de forma nada dialógica, todos os prefeitos, todas as lideranças, vereadores, enfim, o cidadão comum está insatisfeito. Logo mais nós vamos ser onerados pelos pedágios, deputado Marquinhos, que nós sequer poderemos fruir dos benefícios pelos quais nós estamos sendo cobrados. Agora existe a previsão da instalação das próximas praças de pedágio na cidade de Patrocínio, na cidade de Araguari. A maior taxa de duplicação da quilometragem se concentra em Uberlândia, onde não há praça de pedágio. Enfim, a gente está aqui para discutir a redistribuição dessas praças de pedágio, obviamente sem questionar a segurança jurídica da celebração dos contratos, dos editais com as empresas licitadas, mas sim, usando da portaria recentemente editada, da portaria 848 do ministro Renan Filho, para que a gente consiga, mais uma vez, discutir e buscar soluções mais justas para quem precisa de transitar com segurança nesses locais. Não estou aqui me esquivando e me furtando da necessidade de nós, cidadãos, que exigimos segurança, que exigimos qualidade na pavimentação asfáltica, de também dar a contrapartida do pagamento do pedágio. Tudo bem, isso é um consenso, acredito que quando a gente fala dos modelos, deputado Adriano Varenga, que a gente tem em São Paulo, de rodovias que foram concedidas, que são exemplos para nós, que deveriam serem replicados aqui em Minas Gerais, obviamente não tem como a gente se esquivar do pagamento do pedágio. Mas a gente quer a contrapartida, a gente quer o compromisso das concessionárias e para isso eu acredito que seja imprescindível a gente lutar pela Constituição dessa agência regulamentadora. Obrigado, deputada Maria Clara. Com a palavra para encaminhar, deputado Adriano Varenga. Obrigado, presidente. Quero parabenizar o deputado estadual Marquinhos por esse projeto de lei tão importante. Sabemos que as praças de pedágio para os municípios onde ocorre é um agrave muito grande para os prefeitos, para os munícipes. E essa isenção dessa taxa de pagar só uma vez ao dia cai muito bem. Parabéns, Marquinhos. E não posso deixar de destacar a emenda do deputado estadual Norgal Andrada, que favorece os nossos distritos. As pessoas que moram no distrito, a vida dela praticamente são nas sedes. Parabéns, Norgal, pela sua atitude. Parabéns, Marquinhos, pela sua atitude. Temos que, além disso, fiscalizar essas concessões, ver se, de fato, mudou a vida dos mineiros e das mineiras, que é o principal objetivo nessa casa. Parabéns, deputado Marquinhos. Parabéns, Norgal. Parabéns a todos os deputados e deputadas que disseram sim a esse importante projeto para o povo mineiro. Obrigado, deputado Adriano. Para encaminhar, com a palavra o deputado Rodrigo Lopes. E após o deputado Rodrigo Lopes, eu peço atenção às deputadas e deputadas, pois nós vamos iniciar a votação deste importante projeto. Rodrigo Lopes, tem a palavra. Senhor presidente, manifestar aqui meu apoio integral e restrito a esse projeto proposto pelo deputado Marquinhos Lemos, a emenda do deputado Dorgal Andrada, e falar que, endossando isso aqui dito pela deputada Maria Clara Marra, a região noroeste, a região sul de Minas, que contempla tanto o lote 2 quanto o lote 3, que vai de Varginha a Furnas, vai viver uma realidade diferente, que é a questão das rodovias pedagiadas e com a estrutura ainda de uma rodovia simples, que está passando pelos primeiros investimentos. No entanto, nós temos localidades e municípios que têm relação de área. É o caso de Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre, o caso de Andradas e Poste Caldas, o caso que nós temos ali da relação Orofino-Jacutinga-Borda-da-Mata com o Pouso Alegre, Monte Sião com Jacutinga. Então, são realidades que vão ser sentidas e que, com certeza, a possibilidade de cobrar o pedágio pelo menos somente uma vez ao dia vai favorecer os usuários dessas rodovias. Como dito aqui, não sou contra a questão dos pedágios, acredito que é um caminho esse das concessões, tendo em vista o tamanho da malha viária do Estado de Minas Gerais, que são mais de 20 mil quilômetros de estradas pavimentadas, além das estradas ainda não pavimentadas. No entanto, nós temos o usuário lá na ponta. E também, fazendo coro, a fala da deputada Maria Clara aqui, a agência reguladora, que é fundamental que o Estado tome iniciativa da criação da agência reguladora para garantir a qualidade do serviço prestado e a modicidade tarifária, para que o usuário, no final, possa se sentir contemplado pelo serviço ao qual ele está pagando. Então, é isso, presidente, encaminho o meu voto favorável tanto ao projeto de lei quanto à emenda e vamos seguir aí lutando pelo cidadão mineiro. Obrigado, deputado Rodrigo. Portanto, nós vamos iniciar a votação do projeto de lei, número 459, de 2019, do deputado Marquinhos Lemos. Em votação, o projeto salvo emenda. Em votação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A presidência vai proceder A segunda chamada de votação Em votação Nesse momento os deputados votam em segundo turno Um projeto de lei de autoria do deputado Marquinho Lemos Que determina que no período entre 5 da manhã e 10 da noite Veículos que já pagaram pedágio Ficam isentos de pagar novamente no retorno Nas rodovias estaduais A lei vale para as novas praças a serem instaladas Mas não nas que já existem Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados Não votam em branco Registro voto sim, deputado Cristiano Silveira Deputado Bruno Engle Portanto está aprovado o projeto Em votação a emenda número 1 sem parecer Em votação Sim A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam uma emenda do deputado Dorgal Andrada a esse projeto que foi aprovado em segundo turno. A emenda garante a isenção para veículos que precisam se deslocar de distritos para sede de municípios, mas que ficam separados por praças de pedágio. Votaram sim, 48, senhoras e senhores deputados. Votam em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Presidente, registra meu voto sim na emenda do Dorgal. Registro o voto sim, deputado Bim. Parabéns ao deputado Marquinhos Lemos e ao deputado Dorgal Andrada pelo importante projeto para o Estado de Minas. Discussão em segundo turno do Proédio de Lei nº 2.976-2021 do governador do Estado, que altera a lei nº 22.944, de 15 de janeiro de 2018, que institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e à Política Estadual de Cultura Viva e da Outras Providências. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas de autoria do deputado Eduardo Azevedo, que receberam os números 1 e 2. A presidência, nos termos do parágrafo 3º do artigo 189, combinado com o inciso 2 do artigo 173 do Regimento Interno, deixa de receber as emendas por conterem matéria nova e não estarem acompanhadas de acordo de líderes. para encaminhar com a palavra o deputado professor Clayton. Presidente, mais uma vez, bom dia. Em seu nome, cumprimentar os nobres parlamentares, homens e mulheres dessa Casa, a todos aqueles que nos acompanham, nesse dia que eu considero um dia histórico para a cultura mineira. E queria me dirigir aos nobres pares para dizer da importância, da grandeza, da magnitude desse projeto e, ao mesmo tempo, aqui, fazer um agradecimento. Já que se trata de um projeto que veio do Poder Executivo, que deveria ter sido apreciado na legislatura anterior, obteve ali um olhar muito cuidadoso do deputado Bosco, a quem eu também, de público aqui, agradeço, por ser um grande defensor, aguerrido defensor da cultura mineira, mas, por conta da pauta travada, de todo aquele processo que nós vivemos, tanto quanto conturbado na última legislatura, sobretudo no final do ano passado, não foi possível que ele fosse apreciado. O projeto volta, esse ano, com algumas melhorias, com uma série de atores envolvidos, a Advocacia Geral do Estado, a Controladoria Geral do Estado, a Secretaria da Fazenda, mas, sobretudo, a Secretaria de Cultura e Turismo, e aqui eu quero fazer um elogio ao secretário Leônidas, a toda a sua equipe, mas eu queria, de uma forma muito especial, agradecer ao deputado João Magalhães, líder de governo, que nos concedeu, eu, como deputado da oposição, a oportunidade de ser o relator desse projeto. E agradecer também, presidente, a vossa excelência, por ter feito com que o projeto retornasse à Comissão de Cultura para que nós fizéssemos a apreciação e elaborássemos o texto que está aqui para ser votado em segundo turno. Agradecer à deputada Luhana, vice-presidenta da comissão, que apresentou algumas emendas, à deputada Macaé Evaristo, emendas pontuais, importantes, ao deputado Bosco, que também deu a sua contribuição, ao deputado Mauro Tramonte, ao deputado Cristiano da Silveira, e deputados que também foram autores de algumas emendas que nós, infelizmente, tivemos que rejeitar por conta da técnica legislativa e da incidência também de vício de iniciativa. Mas dizer que foi um projeto construído, sobretudo, ouvindo os promotores e fazedores de cultura desse Estado. Criamos um grupo de trabalho, presidente e demais deputados, ouvimos diversos atores que participam diretamente do dia a dia e são verdadeiros guerreiros, porque não é fácil sobreviver e viver de cultura nesse país. Agora, o que esse projeto faz é oportunizar a essas pessoas que sonham em dar um sustento melhor para os seus filhos, em fazer da cultura não só o meio de sobrevivência, mas também um setor promotor do desenvolvimento da geração de emprego e renda. E oportunizar também aos empresários, aos comerciantes desse Estado que possam colocar recursos e, ao mesmo tempo, renunciarem a determinados tributos para que nós tenhamos aquilo que eu relatei aqui, senhor presidente. que esse projeto, ele tem como fundamento a descentralização, a regionalização, a democratização do acesso à cultura no Estado. O projeto, ele tem como a sua coluna cervical novos procedimentos de articulação entre instituições, entes federados, mecanismos de financiamento e distribuição de recursos. Nós queremos que, além da fila harmônica de Minas, que apareçam fila harmônicas pelo Estado, como tem aparecido, como é o caso, da orquestra fila harmônica de Varginha, uma orquestra fila harmônica, presidente, que aparece no interior do Estado de Minas, como orquestras sinfônicas, que têm surgido também, como a salvação, o resgate das mais de 400 bandas. Aqui eu cumprimento, em nome de toda a equipe da Secult, ao nosso querido Igor, subsecretário de Cultura, e que também, juntamente com toda a equipe, com a nossa comissão, com os fazedores de cultura, contribuiu demasiadamente para que ocorresse a construção desse texto, que, repito, texto construído entre um deputado da oposição e o governo, entre a comissão de cultura, que tem, na maioria, deputado da Macaé, deputados de oposição, mas que foram ouvidos pelo governo, foram sensíveis também às diversas vozes que partiram de todos os setores que compõem o Conselho Estadual de Cultura. Parabenize, em meu nome, Igor, o secretário, toda a equipe que lá está, e tenho certeza que hoje nós teremos um divisor de águas na história da cultura mineira. Muito obrigado, deputada Lohana, muito obrigado, deputada Macaé, deputado Bosco, deputado Mauro Tramonte. É uma honra poder fazer parte dessa comissão de cultura e uma honra todos nós, juntamente com o grupo de trabalho, com a secretaria, com a GE, com a CGE, com o deputado João Magalhães, que prometeu, inclusive, que qualquer tipo de contingenciamento vai ser barrado quando nós votarmos aqui a LDO e que nós teremos a emenda da deputada Lohana complementada e também que será colocada nesse lugar, porque é uma emenda que nós não questionamos o mérito, mas defendemos que isso aconteça para que o recurso, ele possa chegar nos 853 municípios, em todos os setores, em todos os agentes de cultura, em todos os pontos culturais, em todos aqueles que fazem com que a cultura mineira seja a melhor, a maior, a mais importante cultura, o coração cultural desse país. Viva a cultura mineira, vive esse parlamento, viva o Decentra Minas, vida longa à cultura mineira e agora eu peço aos senhores e às senhoras que votem sim nesse projeto para que nós tenhamos, a partir de hoje, uma nova história da cultura em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado professor Clayton, Bela Gonçalves, para encaminhar esse projeto com a palavra. Bom, gente, que importante para o setor da cultura, que é um dos setores econômicos mais importantes do Brasil, a aprovação desse projeto de lei que está hoje regulamentando a cultura viva, regulamentando o investimento que precisa chegar nos fazedores da cultura que estão na ponta. cultura viva é mais investimento na existência de grupos culturais que fazem o espírito do nosso Estado existir. Nós estamos falando dos congados, nós estamos falando dos grupos de teatro, nós estamos falando das atividades da capoeira, nós estamos falando da diversidade cultural do nosso povo, que é fundamental, inclusive, para contribuir na economia brasileira. E que bom, que bom esse projeto ser aprovado em um momento em que o governo federal tem feito vultuosos investimentos na cultura, reinvestimentos que estão chegando agora na ponta, recuperando, inclusive, esse setor, que foi um dos que mais se mobilizou da pandemia e foi também um dos setores mais importantes pela nossa existência, pelo nosso direito ao lazer, pelo nosso direito à saúde mental, inclusive, nesse momento da pandemia. Queria parabenizar os deputados, a deputada Lohana, o deputado professor Clayton e toda a Comissão de Cultura, também a deputada Macaé, pelas emendas realizadas a esse projeto de lei, que aprimoram de forma substantiva isso para os fazedores de cultura. Venho aprendendo muito com esse setor também. Eu sou autora, junto com a Cida Falabella, da Lei de Cultura Viva do município de Belo Horizonte. Tenho empregado grande parte das minhas emendas parlamentares nos editais de Cultura Viva para que o recurso consiga chegar na existência desses grupos culturais, que muitas vezes têm dificuldades de fazer captações junto a empresas privadas desse recurso. Mas eu queria aqui também destacar o que eu considerei um equívoco, a rejeição de uma das emendas propostas pela deputada Lohana, esse projeto de lei, que foi uma emenda construída junto com o setor cultural, que, na verdade, ela fala que o Estado não pode contingenciar recursos que não foi ele que conquistou, não é ele que está provendo. Os recursos que são captados pelos fazedores de cultura não deveriam poder ser contingenciados pelo Estado. Infelizmente, a Comissão de Cultura rejeitou essa emenda, mas com o acordo do líder de governo, João Mangalhães também, de que ele seja apreciado na LOA. Isso é fundamental para que o setor da cultura consiga garantir que não haja qualquer tipo de justificativa que impeça, que essa captação de orçamento não chegue na ponta, não chegue nos fazedores de cultura. Então, vamos juntas pela aprovação desse projeto, pelo incremento do orçamento da cultura na LOA para o próximo ano, para os próximos anos, e também pela aprovação dessa emenda a ser feita na LOA, para que esses contingenciamentos não prejudiquem os fazedores de cultura, que estão fazendo um trabalho essencial para o Estado, ao captarem mais recursos para a cultura. Cada real investido na cultura, gente, é menos dinheiro investido na saúde, na segurança pública, na erradicação da fome e da miséria, porque a cultura é uma economia criativa, uma economia de vida, uma economia de esperança também. Então, viva a cultura, viva a cultura, viva, e vamos à votação. Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Bosco. Obrigada. Senhora Presidenta, senhores deputados, deputadas, quero aqui saudar todo o público presente, através do subsecretário Igor Assi, acompanhando aqui, fazendo questão de vir com a sua equipe para fazer o acompanhamento dessa apreciação e votação, em segundo turno deste projeto, que, sem dúvida alguma, será um grande marco para a cultura de Minas Gerais. Nós sabemos que nós temos em Minas Gerais uma cultura riquíssima, uma cultura com uma diversidade enorme, com suas peculiaridades, de acordo com cada região. Basta nós percorrermos esse nosso grande Estado mineiro para percebermos essa riqueza, quer seja da cultura, material e imaterial, enfim, um Estado que diferencia dos demais Estados da Federação. E eu, que estou aqui já no quarto mandato consecutivo e que tive o privilégio de poder estar participando desta comissão, que julgo ser uma das comissões mais importantes também desta Casa, que é a Comissão de Cultura, tive a oportunidade, caro subsecretário Igor, ou caros deputados, de participar de avanços significativos em busca da valorização da cultura, dos fazedores da cultura, por toda Minas Gerais. No mandato entre 2014 e 2018, nós tivemos a oportunidade de aprovar aqui o Projeto de Lei que originou a Lei nº 22.944, de 2018, lei esta que criou o sistema de cultura, o sistema de financiamento e a cultura viva. Naquela ocasião, nós tínhamos frente à secretaria, o secretário Oswaldo, e nós tivemos, naquela ocasião, a oportunidade de percorrer toda Minas Gerais, todas as regiões de Minas Gerais, discutindo intensamente a questão da cultura, para que nós pudéssemos, então, criar essa lei. E agora, já na gestão do governador Zema, sobre o comando da secretaria, pelo secretário Leônides Oliveira, tendo o subsecretário Igor, e também a subsecretária de Turismo, Milena Pedrosa. E com a participação efetiva do CONSEC, nós conseguimos agora esse avanço extremamente importante, que é a criação do Decentra Cultura de Minas Gerais. Então, quero aqui nessa oportunidade de cumprimentar, cumprimentar a atual Comissão de Cultura, através do professor Cleito, seu presidente, da deputada Lohana, vice-presidente da Comissão de Cultura, da deputada Macaé, deputado Mauro Tramonte, que compõe juntamente conosco essa comissão, e que trabalharam muito também no medir esforços, nos debates, na escuta dos fazedores de cultura, das pessoas que realmente fazem a cultura nesse nosso Estado, para que nós pudéssemos chegar até aqui, nesse segundo turno, nesse importante projeto. E quero fazer aqui um agradecimento muito especial também a toda a nossa consultoria aqui, desta comissão, aqui na Assembleia Legislativa, e o faço através da Ana, que, sem dúvida alguma, nós temos uma consultoria aqui extremamente competente, uma consultoria que vive também a cultura, que respira a cultura, e que, por isso, tem contribuído sobremaneira com esta comissão ao longo de vários mandatos. Então, Ana, você, que está aqui também acompanhando atentamente no plenário, através de você, eu quero também aqui cumprimentar e abraçar toda essa equipe competente nossa da consultoria. Enfim, cara presidenta, é um momento realmente histórico para a cultura de Minas Gerais. Nós agora, de fato, teremos uma lei que vai possibilitar a Secretaria de Cultura, que vai possibilitar o governo do Estado, que vai possibilitar as empresas, aos empresários desse Estado que acreditam na cultura e que querem valorizar essa cultura, para que façam uma participação mais efetiva, uma participação que possa chegar em todas as regiões, ou seja, que possam chegar em todos os municípios e que possam chegar, sobretudo, aos nossos fazedores de cultura, que muitas das vezes enfrentam dificuldades para poder buscar recursos, para manter as tradições, para manter essa cultura. Então, nós que somos lá do interior, lá da cidade de Araxá, nós sabemos o quão é difícil, muitas das vezes, para promover um encontro de folias de reis, um encontro de congada, um encontro de bandas, que são tradicionais na nossa cultura mineira, nós sabemos o quão é difícil para essas pessoas, para esses grupos promoverem e manter essa cultura viva. E agora, com esse projeto, nós estamos aí facilitando a vida dessas pessoas, porque, muitas das vezes, esses mestres do saber não têm tanto conhecimento jurídico para poder participar do edital, Igor, para poder sentar de frente ao computador e se inscreverem em seus grupos para poderem participar desses financiamentos, desses projetos que hoje são liberados através da Secretaria de Cultura. Então, acredito que agora essa lei vai facilitar e muito a vida dessas pessoas e nós vamos ter uma cultura com certeza fortalecida e uma cultura acontecendo aí de forma contenta em todo o Estado de Minas Gerais. Então, Viva a Cultura, parabéns ao Descenta da Cultura, que eu tenho certeza que esse é o caminho para que realmente, Macaé, nós possamos valorizar cada vez mais a nossa cultura mineira e sem deixar de ressaltar aqui o que já foi dito aqui, a questão da economia criativa. A nossa cultura, além de promover esses valores interessantes e importantes, ela movimenta a nossa economia. A cultura é, sem dúvida alguma, uma indústria sem chaminés. Um grande abraço a todos e vamos votar, sim, ao Descenta da Cultura, ao nosso PL 2976 de 2021. Obrigada, deputado Bosco, para encaminhamento de votação, a deputada Macaé Evaristo. Bom dia. Quero encaminhar o voto sim nesse projeto, dizer que nós saúdamos com muita alegria a votação desse projeto. E eu queria aqui, especialmente, destacar duas emendas que nós apresentamos a esse projeto e que é muito importante, muito relevante para os fazedores de cultura do nosso Estado. Uma primeira emenda é uma emenda sobre transparência. Eu acho que é sempre e muito importante que nós, cada vez mais, possamos acompanhar os investimentos na cultura, portanto, ampliar a transparência, ter mecanismos de fazer com que isso seja rapidamente compreendido e absorvido por todas as pessoas, é bastante importante. Uma outra emenda, e aqui o deputado Bosco falava dos nossos mestres de saberes populares, e que é uma emenda para fazer, de fato, com que os recursos do sistema estadual de cultura possam chegar efetivamente nas mais diferentes regiões do nosso Estado, está ligada à possibilidade de que povos e comunidades tradicionais possam apresentar seus projetos de forma oral. Um dos maiores desafios para fazer com que os recursos da cultura possam se interiorizar no Estado de Minas Gerais e chegar nas mais diferentes formas de organização e manifestações culturais está no desafio muitas vezes de enfrentar o processo de inscrição e de apresentação de seus projetos. Então, nós temos muitas comunidades tradicionais que são importantíssimas, porque são elas que garantem há anos e anos a perpetuação da sua tradição, mas fazem isso por meio da sua oralidade. inclusive a oralidade é parte dessa expressão cultural. Então, nós estamos por meio dessas emendas possibilitando que essas comunidades e esses povos possam apresentar seus projetos de forma oral e com isso, com certeza, possibilitaremos vários mestres e mestras dos saberes populares alcançarem financiamentos e recursos na cultura. Uma outra emenda está ligada a mecanismos de monitoramento de execução da política pública, que muitas vezes fica muito distanciada do cidadão e do cidadã. Então, é preciso ampliar mecanismos de participação, de monitoramento, de controle social. Ainda discutido sobre o sistema estadual de cultura, um grande desafio que nós temos, não é, gente? É ampliar os investimentos públicos no Fundo Estadual de Cultura, não é? Porque aprovar o projeto é uma grande vitória, mas o nosso fundo ainda é muito insuficiente. E a gente sabe que a cultura, ela é um fator efetivo e preponderante para que o nosso Estado possa promover o seu desenvolvimento sustentável. e, por fim, a nossa esperança de que na LDO nós possamos resolver um problema sistemático dos fazedores de cultura, que é uma emenda da deputada Lohana, que, no âmbito desse projeto, nós não conseguimos fazer com que fosse aprovada, mas é preciso que a gente consiga garantir que os recursos que os fazedores de cultura captem para o fundo, não sofram por contingenciamentos. Porque, olha, gente, é muito estranho, você pode apresentar o projeto, tem o projeto aprovado, depois você vai bater na porta daqueles que podem financiar e, muitas vezes, depois que você consegue o financiamento do seu projeto, esse recurso ele fica retido. E não é isso que a gente quer. Nós precisamos, na verdade, cada vez mais garantir agilidade, transparência, viabilidade, para que o orçamento da cultura chegue na mão daqueles que o fazem. Então, eu quero encaminhar, voto sim ao projeto, pedir aqui o apoio de todo mundo. Com certeza, nós estamos dando um passo importante para apoiar um setor que foi muito penalizado ao longo da pandemia, mas é um setor pungente e que a gente sabe que o recurso investido na cultura, ele se traduz em muitos mais recursos e investimento, produção de novas empregabilidades e produção de desenvolvimento sustentável para o nosso Estado. Obrigada, deputada Macaé. Com a palavra para encaminhamento de votação, deputado Caporezzo. deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados estaduais. Olha, eu tenho um critério muito consistente na hora de votar um projeto. Se a maior parte da esquerda é favorável, eu sou contra. mas nesse caso específico me chama muita atenção. Vocês viram diversos parlamentares de esquerda elogiarem esse projeto. Por que nenhum de vocês está batendo palma para o Romeu Zema? Vamos elogiar o Zema, gente. O projeto não é do Zema? Como é que vocês falam bem do projeto e não elogiam o governador? Eu já subi nessa tribuna aqui várias vezes para elogiar o governador e também para criticar. Como estou criticando agora? criar conselho deliberativo. Olha só o que essa lei fala aqui, que é para o assessoramento superior da Secult. Quem é que vai votar nessas pessoas? É tirar da população a capacidade de votar os nomes que realmente vão influenciar a respeito da pauta cultural. Por que eles têm tanto interesse nisso? Eu sou contra a criação de qualquer conselho deliberativo, porque isso tira a verdadeira autoridade do eleitor. Isso aí é um verdadeiro golpe contra a democracia. Eles querem colocar burocratas alinhados ao sistema para definir com quem vai ficar a pauta gorda, a pasta gorda da cultura. E são as pessoas que há exemplo do governo federal. É bom lembrar o que o governo federal tem feito ali com a lei ou não, já que a maioria das pessoas que defenderam que a cultura são de esquerda. Mandou 8,6 milhões para a Disney World. A Disney. Nossa, tadinha, a Disney é uma empresa tão fraca, tão pequena, ela precisa de milhões de dinheiro público, do pagador de imposto para promover essa patifaria. é 5 milhões para a Cláudia Raia, 3 milhões para um musical sobre Alceu Valença, 1,7 milhão para um musical sobre Belchior. É isso que significa apoiar cultura? E são as pessoas que apoiam o governo federal que estão aqui elogiando um projeto do Romeu Zema sem bater palma para ele. O que o governador tem que fazer mais para agradar a esquerda? Porque isso aqui é uma tentativa clara do governo Zema de agradar a esquerda. Ele já votou ideologia de gênero nessa casa esse ano, já votou na LDO a Agenda 2030 da ONU, tudo promovido pelo governo Zema e até agora não conseguiu o que ele tanto quer de vocês da esquerda, que é um pouquinho de palmas e de atenção. Dá para ele, pessoal, o que ele está pedindo? Tadinho. É lógico que eu sou contra esse projeto. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, deputado Caporezzo. Portanto, atenção às deputadas e deputadas, pois iniciaremos a votação deste projeto neste momento. Vamos iniciar a votação do Projeto de Lei número 2976 de 2021 do governador do Estado. Vamos iniciar a votação do substitutivo número 1. Em votação. do pé . . A presidência solicita aos líderes que convoquem as deputadas e deputadas, pois o coro está bem apertado. Vamos votar, neste momento, a segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam em segundo turno o projeto de lei de autoria do governador Romeu Zema que altera o sistema estadual de cultura e o sistema de financiamento à cultura que passa a se chamar Decentra Cultura Minas. O governo quer garantir a todas as regiões do Estado do acesso aos mecanismos de fomento da área cultural, beneficiando um número maior de projetos e municípios. votaram sim, 38 senhoras e senhores deputados. Declaro voto sim. Registro voto sim, deputado Dorgal Andrada. Sim, presidente. Sim, do deputado Duarte Bechir. Voto sim, doutor Maurício. Sim, doutor Maurício. Da mesma forma, João Júnior. Deputado Leonidio Bolsos, vota sim. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em turno do projeto de lei, projeto de resolução número 177 da 2002 da Assembleia que concede título cidadão honorário do Estado a Dom Vicente de Paula Ferreira. em discussão o projeto. Obrigado, deputado Deleco. Presidente, registro voto sim no projeto anterior. Não há oradores inscritos em serra, sem a discussão. Nós vamos iniciar a votação deste projeto. Em votação. Quem que pediu? Deputado Vitório. Registro voto sim, deputado Vitório. Projeto anterior. Por favor, registro voto sim da deputada Macaé Evaristo no projeto anterior. A presidência solicita atenção às deputadas, pois estamos com o quórum apertado. A presidência vai solicitar a segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam em turno único à concessão do título de cidadão honorário de Minas Gerais a Dom Vicente de Paula Ferreira, que é nascido no Espírito Santo. Dom Vicente é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte desde 2017 e se destaca pela defesa dos atingidos pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho e da Ecologia Integral e pelo trabalho em prol do bem-estar nas vilas e favelas e pela luta por democracia, justiça e paz. Registro, voto sim, deputado Leonidio. Dorgal, Andrada, voto sim, senhor presidente. Deputado Dorgal, portanto, votaram sim 39 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em turno único, projeto de resolução número 182, na mesa da Assembleia, concede título de cidadão honorário do Estado ao Eduardo César Fortuna Grion. Em discussão, projeto. Na hora do desesquisa, em cessa discussão. Em votação, projeto. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. A presidência vai solicitar a segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados também votam em turno único um projeto que concede o título de cidadão honorário de Minas Gerais ao desembagador Eduardo César Fortuna Giron. Grion. Eduardo César Fortuna Grion. Eduardo Grion nasceu no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, e sua atuação como integrante do Poder Judiciário de Minas Gerais têm trazido contribuições relevantes para toda a sociedade. Em branco, mais a presença de comissões. Está aprovado o projeto. Discussão em turno único. Projeto de resolução número 17 de 23 da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário do Estado a Fernando Marcato. Em discussão, o projeto não oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vamos iniciar a votação do projeto. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam em turno único. Mais uma concessão de título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Desta vez, a Fernando Marcato, ex-secretário de mobilidade e infraestrutura do governo Romeu Zema. Ele é professor de direito na área de infraestrutura e de direito público na Fundação Getúlio Vargas e pesquisador da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas. Também serve. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados. Novo voto não em branco. Portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno. Voto sim, doutor Maurício. Voto sim, deputado doutor Maurício. Discussão em segundo turno do Proédio de Lei nº 3.167, 2021, do deputado professor Clayton, que reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. A Comissão de Pessoas com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos iniciar. Voto sim no projeto anterior, senhor presidente. Por favor, a gente está votando sim, deputado doutor Jean. Portanto, vamos iniciar a votação deste projeto. Em votação. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam em segundo turno um projeto de autoria do deputado professor Clayton que reconhece as pessoas com fibromialgia como sendo pessoas com deficiência no âmbito do Estado. A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central que causa dores intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Votaram sim em 47, senhoras e senhores deputados. Não votam em branco, portanto, está aprovada a discussão em segundo turno do Projeto de Lei nº 409, de 2023, o deputado Eduardo Azevedo, que reconhece como de relevante interesse cultural, religioso, turístico e social no Estado o evento Marcha para Jesus. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos em cesse a discussão, portanto, vamos iniciar a votação deste projeto. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam em segundo turno o projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Azevedo, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as Marchas para Jesus realizadas em Minas Gerais. A Marcha para Jesus abrange fiéis cristãos em geral entre evangélicos e católicos. Em Minas Gerais, destacam-se os eventos oficiais inspirados na essência cultural, os realizados em Uberlândia, Ipatinga, Campo Belo e Montes Claros. Votaram sim 44, senhoras e senhores deputados. Novo voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno, projeto de lei nº 3.219, de 2016. O deputado Tiago Cota, que declara como patrimônio cultural e material do Estado a fabricação de panelas de pedra e sabão no distrito de Cachoeira, do Brumado, município de Mariana. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, que apresenta em discussão o projeto. Na hora dos dois inscritos, inserce a discussão. Pela ausência do autor do projeto, essa presidência tira o projeto de pauta. A discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.331, de 2021, do deputado Cristiano Silveira, que reconhece o mel de arueira do norte de Minas como de relevante interesse econômico e social do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo nº 1. Em votação. Médicamente. 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 Médictać. Médic doesn't andar-se a discussão. Médicamente. Médicamente. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em primeiro turno no projeto de autoria do deputado Cristiano Silveira, que reconhece o mel de aroeira produzido no norte de Minas como o de relevante interesse cultural, econômico e social do Estado. O produto de que trata a lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis, ser objeto de proteção específica. O mel de aroeira é o mel produzido por abilhas da espécie apis melífera. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. No voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno. Do Projeto de Lei nº 3.756, 822, a deputada Leninha, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de Santos Reis, do município de Montes Claros. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos iniciar a votação do substitutivo número 2. Em votação. É só registrar meu voto sim no projeto anterior, presidente. Por favor, registrar o voto sim, deputada Andréia, no projeto anterior. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em primeiro turno o projeto de lei de autoria da deputada Leninha, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Santos Reis, realizada no município de Montes Claros, no norte de Minas, realizada também na paróquia de Santos Reis. Pedro Mendonça, fundador da comunidade, era um folião e, ao mesmo tempo, proprietário das terras, onde foi erguida a gruta e a capela em honra a Santos Reis. Assim, a comunidade foi se desenvolvendo dentro dessa vivência religiosa. A presidência vai proceder à votação encerrada. Votaram sim 46 senhores e senhores deputados, não votam em branco, portanto, está aprovado o substitutivo nº 2. Com a aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o substitutivo nº 1 e o projeto original, discussão em primeiro turno, do projeto de lei nº 3.798, de 2022, o deputado Neilando Pimenta, que autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Mata Verde, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina para aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, vamos iniciar a votação do substitutivo nº 2. Em votação. Neste momento, os deputados votam em primeiro turno, um projeto de lei de autoria do deputado Neilando Pimenta, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Mata Verde, no Vale de Quintinhonha, um imóvel com área de 848 m², na Praça José de Assis Lebrão, no centro da cidade. O imóvel destina-se ao funcionamento de um mercado municipal. Caso essa função não seja exercida em cinco anos, o imóvel volta para o patrimônio do Estado. Os deputados não votam branco ou não, portanto, está aprovado o substitutivo nº 2. Dessa forma, fica prejudicado o substitutivo nº 1 e o projeto original, discussão em primeiro turno, do projeto de lei nº 4001, de 2022, do deputado Ulisses Gomes, que dispõe, sob prazo de validade de laudo e perícia médica, que atesta o transtorno do espectro autista no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta as comissões de pessoa com deficiência e de administração pública, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça em discussão, o projeto na hora do desquizamento encerra a discussão, para encaminhar, deputado Ulisses Gomes. Presidente Adeu, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria encaminhar favoravelmente, pedindo o apoio de todos os deputados e deputadas, nós tivemos a oportunidade em 2020, presidente, de aprovar um projeto de lei aqui, fazendo de Minas Gerais, a partir da Assembleia Legislativa, o pioneirismo de garantir que o laudo, que cada cidadão e cidadã portador do TEA, pudesse ser permanente em Minas Gerais, é o primeiro Estado do país a garantir esse direito daqueles e aquelas que são portadores de transtorno de espectro autista. E, ao longo dos anos, nós fomos percebendo também que os pais e acompanhantes têm a mesma dificuldade. Para acompanhar o seu filho no médico, para comprovar no seu trabalho essa ausência, ele tem que sempre depender de um atestado ou de alguma informação que dificulta isso. Para a gente garantir a plenitude do direito deste cidadão, sobretudo das nossas crianças, portadoras do transtorno de espectro autista, é fundamental que a gente estenda esse benefício, reconhecendo que também que o pai, a mãe, ou o acompanhante, ou aquele responsável por essa pessoa, possa também ter esse laudo permanente. Então, esse projeto de lei expande esse direito, garante o direito aos familiares que acompanham, então, responsáveis por essa pessoa, por essa criança, por esse adolescente portador de transtorno de espectro autista. Temos uma frente parlamentar atuante, deputados e deputadas que sempre militam nessa causa, então, quero registrar mais uma vez o compromisso da Assembleia Legislativa e o nosso trabalho nessa iniciativa para a gente garantir em Minas Gerais mais esse benefício, esse direito àqueles e aquelas que têm transtorno de espectro autista. É esse o encaminhamento, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ulisses. Parabéns pelo projeto. Para encaminhar, deputado Cristiano Silvira. Presidente, eu quero cumprimentar o deputado Ulisses pela apresentação dessa matéria, um projeto extremamente importante para toda a comunidade autista, para os familiares. É um problema sério que as famílias enfrentam, de, periodicamente, sempre ter que renovar o laudo que comprova, que atesta a condição da pessoa com o autismo. É importante que a sociedade entenda, o autismo não é uma doença, o autismo não é uma condição que você vai ter, a condição da cura da pessoa. É uma condição permanente, um transtorno do neurodesenvolvimento. Seria o mesmo que uma determinada pessoa nascesse, por exemplo, sem um braço, e daqui a um mês você tem que ter de novo um laudo para provar que você permanece sem um braço. Então, está muito claro, a medicina, a ciência já comprovou, os SIDs que são relacionados a isso são bastante claros, então, a gente precisa com que a validade seja a validade permanente, tanto do laudo quanto da perícia. Sem dizer do transtorno, deputada Ana Paula, que os familiares tinham, tem até agora, até o momento da lei ser efetivamente garantida, tem, e de periodicamente, às vezes, tem que ter custos com os profissionais que emitem o laudo. Então, a gente precisa avançar nesse sentido. Projeto, deputado Ulisses, fundamental, que encaminhamos o voto, sim, a essa proposta. Obrigado, deputado Cristiano. Com a palavra para encaminhar, deputada Ana Paula Siqueira. Presidente, eu quero aqui parabenizar inicialmente o deputado Ulisses Gomes pela brilhante iniciativa e solicitar aos meus colegas deputados, meus colegas deputadas, o voto, sim, nesse projeto, que vem promover a dignidade das pessoas que têm transtorno do espectro autista, sobretudo as suas famílias. Nós acompanhamos vários casos de familiares que vêm aqui nas audiências públicas, seja na Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, seja nas ações organizadas pela Frente Parlamentar, seja nas audiências públicas da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. E nós sabemos que o acompanhamento das pessoas que têm o TEA é uma das maiores dificuldades encontradas pelas famílias, porque tem que ficar o tempo todo mostrando, comprovando aquilo que não é perceptível a olho nu, se a pessoa tem, se a criança tem ou não tem. Então, isso é extremamente importante. Certo dia, deputado Ulisse, eu recebi uma mãe de um município de Minas Gerais que me trouxe duas pastas catálogos que ela anda dia e noite, para cima e para baixo, com as suas crianças, são duas crianças autistas, para comprovar a necessidade de atendimento especializado dessas crianças. Então, assim, é inadmissível. E a gente que acompanha, que sabe toda dificuldade, nós sabemos que vai ser algo muito importante para o atendimento e, principalmente, para promover dignidade, não só da pessoa com transtorno do espectro autista, como de todos os seus familiares. São parabéns pela iniciativa e eu encaminho pelo voto sim. Obrigado, deputada Ana Paula. Para encaminhar, deputado Leonidio Bolsas. Senhor presidente, para não ser repetitivo, eu gostaria apenas, realmente, de parabenizar o deputado Luiz Gomes, que eu tive a alegria e a honra de ser relator na Comissão de Administração Pública, que presido, esse projeto tão importante que realmente mostra que o Estado é para isso. Nós estamos aqui, à Assembleia, como fizemos hoje na votação da questão dos empreendedores, das vistorias veiculares, nós estamos aqui hoje votando outro projeto que mostra que o Estado existe para facilitar a vida das pessoas, não é criar mais problemas. Se o Estado, se nós parlamentares aqui nos debruçarmos cada vez mais em apresentar propostas que facilitem a vida do cidadão, nós vamos estar cada vez mais abraçados pelo nosso povo. Esse projeto, em particular, ele facilita a vida de pessoas que sofrem, que têm que procurar para ser atendidos naquilo que já é garantido por outras leis estaduais, o atendimento que o Estado proporciona às pessoas com o transtorno do espectro autista, não terem mais ficar atrás de laudos provisórios. Isso garante que a pessoa tenha um laudo definitivo, até porque o transtorno do espectro autista, ele, depois que a pessoa foi detectada com esse transtorno, no início, na mais terra idade, lá para os três anos de idade, ele depois, ele não tem cura. Ele não vai ter, nós não temos cura para isso. Se não tem cura, para que que nós, o Estado, vai exigir um laudo que seja provisório? O laudo é dado em uma vez só e se finir. Acabou o assunto. E aí nós estamos facilitando a vida dessas famílias. Portanto, deputado Luiz Gomes, parabéns que todos nós possamos votar com unanimidade esse projeto de tão longo alcance social. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leonidio. Portanto, nós vamos iniciar, nesse momento, a votação do substitutivo número 1. Em votação. A presidência lembra, as deputadas e deputadas, a proibição de fazermos vídeos dentro do plenário. A presidência lembra, as deputadas e deputadas, a proibição de fazermos vídeos dentro do plenário. A presidência vai solicitar a segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em primeiro turno um projeto de autoria do deputado Ulisses Gomes, que beneficia servidores públicos e estaduais que têm filhos com transtorno do espectro autista. Esses servidores têm o direito a reduzir sua jornada de trabalho para 20 horas semanais, mas a cada seis meses têm que apresentar um atestado médico comprovando a condição de autista de seus dependentes. Como essa é uma condição permanente, os deputados acharam por bem o deputado Ulisses Gomes apresentar um projeto de lei para que apenas um laudo pudesse ser apresentado e não precisasse ser renovado a cada seis meses. A lei nº 876-2023 do governador do Estado, que autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alinhar os imóveis que especificam a Comissão de Justiça, conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. As comissões de administração pública e fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça em discussão ao projeto. Não há oradores inscritos em cerce à discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto três emendas, sendo uma do deputado Salagento Rodrigues, que recebeu o nº 1, e duas da deputada Bela Gonçalves, que recebendo os nº 2 e 3. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Administração Pública para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.158-2023, o deputado doutor Jean Freire, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a festa de manga realizada no município de Itaobim. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta à Comissão de Cultura e a Opina pela Aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, na hora, os inscritos em cerce à discussão. Portanto, vamos iniciar a votação do substitutivo nº 2. Em votação. Votação do substitutivo nº 1. Para a correção. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em primeiro turno o projeto de autoria do deputado doutor Jean Freire, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da manga realizada em Itaobim, no Vale de Quitinhonha. A festa foi criada em 2001, com incentivo aos produtores, com cursos de pratos derivados da manga, exposição de artesanato e shows musicais. Votaram 547, senhores e senhores deputados, no voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Prosseguimento de discussão. Em primeiro turno do projeto de lei nº 1.295, de 2023, do governador do Estado, que altera a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, continua em discussão. Para discutir com a palavra, deputado Noraldino Júnior, que dispõe de 21 minutos e 30 segundos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas, senhor presidente, o início das minhas falas aqui hoje são falas de agradecimento, de reconhecimento. E eu começo essa fala reconhecendo e agradecendo o nosso presidente dessa Casa Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite, que em todas as nossas conversas, o nosso presidente reconhece a dificuldade dos protetores de animais no Estado de Minas Gerais, reconhece a dificuldade das pessoas de baixa renda, de alimentar os seus entes familiares, porque hoje nós vivemos em uma realidade de família multiespécies, onde os animais pertencem ao seio familiar. E, para mim, uma das palavras mais importantes, sem desmerecer todas elas, foi o que eu ouvi do nosso presidente, Tadeu Martins Leite, que ração é essencial, sim. ração... Então, para mim, presidente, fica aqui o meu profundo agradecimento. A importante declaração de V. Exª, a importante menção de V. Exª, reconhecendo que ração não é item supérfluo. E eu quero também aproveitar esse momento e agradecer aqui, antes de fazer o nosso grande o nosso grande reconhecimento a todos os protetores e protetoras de animais, eu quero fazer um agradecimento e quero fazer um agradecimento a todos os deputados dessa Casa Legislativa que têm sensibilizado com a ansiedade da população, a angústia da população em relação à possibilidade de aprovação de um dos mais absurdos projetos enviados nessa Casa, que é aumentar o imposto da ração, aumentar o preço da ração e considerar a ração item supérfluo. Então, faço aqui esse agradecimento a cada um, deputado e deputada, que tem apoiado essa importante frente que nós iniciamos, contrário a esse grande retrocesso. E faço isso na pessoa da minha vice-presidente da Comissão de Proteção dos Animais, deputada Chiara Biondini. Deputada Chiara Biondini, através de V. Exª, eu transmito aqui o meu agradecimento a todos e todas as parlamentares dessa Casa Legislativa. V. Exª, que tem sido uma grande apoiadora na Comissão de Proteção dos Animais para a defesa da dignidade desses seres que não têm pata, mas têm muito mais sensibilidade e muito mais amor do que muitos seres humanos. E hoje, infelizmente, nós estamos aqui levantando para discutir e para barrar um assunto que tomou uma proporção nacional, porque hoje não são somente os mineiros que estão atentos e angustiados pela decisão dessa Casa, são brasileiros de todos os Estados, temendo que uma decisão dessa Casa em apoiar o projeto enviado pelo governador possa ressoar nos outros estados e dar um mau exemplo, dar um exemplo de falta de respeito, de falta de empatia, de falta de dignidade, porque eles não têm voz, mas têm sentimento, eles não têm voz, mas têm sede, mas mesmo não tendo voz, nós temos pessoas abnegadas, nós temos parlamentares que falam por eles, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial, a uma das grandes protetoras, a uma das grandes referências na causa animal, que se chama Luísa Mel, Luísa Mel aqui em meu nome, em nome de vários parlamentares, em nome de um grande grupo de protetores dos animais, em nome da sociedade, em nome de todos aqueles que têm um filho de quatro patos na sua casa, fica aqui o nosso agradecimento, não só a Luísa Mel, agora a todos, todos os cidadãos, independente de ser protetor ou não, presidente Tadeu Martins Leite, eu quero levar a vossa excelência, em nome, se eu puder, falar em nome dos protetores, fazer uma agradecimento pela fala de vossa excelência no dia de hoje, reconhecendo que ração é essencial, que comida para os animais é essencial e não é item supérfluo, a palavra de vossa excelência é o norte para todos nós, vossa excelência que vem conduzindo essa casa de uma maneira republicana, de uma maneira correta, sendo exemplo para muitos de nós parlamentares, vossa excelência leva hoje mais um respeito de milhares e milhares de cidadãos mineiros, quando vossa excelência diz que ração não é supérfluo, que ração é um item essencial, vossa excelência dá uma mensagem de respeito e a mensagem de vossa excelência pode ter certeza que vai ecoar em cada lar dos mineiros, de agradecimento pela sensibilidade de vossa excelência e pelo apoio a vossa excelência, a causa animal, que é uma causa tão cara, não só aos protetores, mas a toda da sociedade que respeita e que tem dentro da surda, o seu seio familiar um animal. Eu, fica aqui a minha marca, presidente, vossa excelência, eu não vou esquecer, nenhum protetor de animal vai esquecer, nesse estado de Minas Gerais, a palavra que vossa excelência deu, ração não é supérfluo, ração é item essencial, vindo de vossa excelência, presidente da assembleia. Presidente, meu muito obrigado, meu grande agradecimento à vossa excelência, deputada Chiara Biondini, que está querendo uma parte, vou dar uma parte à deputada Chiara Biondini, nossa vice-presidente, eu, faltando 14 minutos aqui para finalizar a minha fala, eu quero dizer que a todos os parlamentares que houve uma grande mobilização, eu sei que grande parte de vossos excelentes receberam mensagens, mensagens de Instagram, mensagens via e-mail, eu quero dizer a vossos excelências, em todas as pessoas, todos os protetores que eu conversei, eu disse o seguinte, olha, esse movimento tem que ser um movimento respeitoso, é lógico que nós precisamos de movimentar, de chegar em cada deputado, a angústia de todos nós, a ansiedade de todos nós, mas de forma respeitosa, não utilizando, como de muitas, muitas e muitas vezes, houveram a divulgação de números de telefone celular, para que a mobilização ganhasse uma proporção grande e pudesse haver pressão entre os deputados, eu disse, eu pedi a todos, não tomem essa atitude, vamos fazer um movimento pacífico, um movimento demonstrar a verdadeira angústia que nos move nessas semanas, e vamos usar os meios, que são os meios públicos, que é o Instagram de cada um, que é o e-mail de cada um, e eu quero dizer, é lógico que em todos os movimentos existem excessos, mas eu quero parabenizar a toda a sociedade mineira e toda a sociedade brasileira por esse maravilhoso movimento que tende a tomar proporções maiores ainda, com receio de que esse processo, esse projeto possa vigorar. Ao meu colega deputado de bancada Neilando Pimenta, quero dizer a vossa excelência que me orgulho muito de estar hoje junto a vossa excelência no Partido Socialista Brasileiro, e dizer que nós temos aqui muito trabalho em comum, e eu tenho muito orgulho de estar sentado ao lado de vossa excelência e compor aqui o Partido com vossa excelência, vossa excelência que comunga com muitas causas e é parceiro em muitas causas, dentre elas a causa animal tão prejudicada, principalmente na região de vossa excelência. Um governo que deveria ajudar propõe um aumento de ração. Eu quero dar uma parte aqui à nossa vice-presidente da Comissão de Proteção dos Animais, deputada Chiara Biondini. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputada Noraldino, obrigado pela parte, boa tarde, todos os deputados aqui presentes. Essa é a parte só para te parabenizar, deputado, pelo movimento que você tem vindo fazendo, tenho certeza que terá sucesso, que a gente não aprovará nessa casa o aumento de impostos para a ração, ração não é um item superfluo, ração é um item essencial, conte sempre com meu apoio na vice-presidência para todos os projetos que você propor para os animais. Parabéns. Muito obrigado, deputada Chiara, mais uma vez, pelo constante apoio na luta pela dignidade dos animais. E eu passo a palavra aqui ao nosso colega deputado Elismar Prado. Deputado Noraldino Júnior, primeiro, parabéns pela dedicação a essa causa, pela defesa dos animais, dos protetores, defesa dessa causa tão digna e tão honrada. Parabéns e saiba que Vossa Excelência conta sempre com o meu apoio, porque é uma causa justa, legítima e eu entendo, como nós já dissemos aqui anteriormente, repito, o alimento é essencial para nós humanos, como não ser essencial também para os animais. os animais são seres vivos da mesma forma que nós somos seres humanos. É um absurdo a ideia de considerar o alimento como algo supérfluo aos animais. Isso vai até contra o conceito do que é vida. Porque o alimento representa vida. Deputado, eu quero dizer a Vossa Excelência e digo a todos aqui, eu sempre apoiei o governo. Tem quatro anos e meio que eu estou aqui votando com o governo, ajudando o governo, ajudando o governo nos momentos difíceis. E vou falar com Vossa Excelência que eu me sinto no dia de hoje traído. eu vou falar com o senhor porque se não há o mínimo de respeito por um parlamentar que sentou nessa tribuna aqui e que durante quatro anos lutou pelo governo nos momentos difíceis, estava nessa tribuna aqui enfrentando o deputado professor Cleito. Momentos difíceis junto com o governo. E para mim foi uma traição, porque não feriu a mim, deputado. Não feriu a mim. Feriu a eles que não têm voz. E o que está para ser votado nessa casa aqui hoje é uma covardia, é uma demonstração de insensibilidade. E eu não falo aqui para fazer política, não. Eu vivo isso. eu vivo o dia a dia junto com os protetores. Lutando a cada dia para dar um pouquinho mais de dignidade, colocando grande parte das minhas emendas na proteção animal, amenizando um pouco o sofrimento dos protetores. E para nós, cada vida é importante. Salvar uma vida do animal que foi atropelado pode ser uma coisa simples para qualquer um, mas, para mim, é extremamente significativo. Então, a gente faz o que é função do poder público. Então, muitas vezes, as pessoas podem falar, mas você não é base do governo? Eu sempre fui base e sempre vou ajudar em tudo que é justo. Mas o que o governo fez, e aí eu falo o que o governador fez, foi covardia. Porque mandaram um projeto para cá para sacrificar ainda mais os protetores, nunca vai ter o apoio meu. Eu tenho certeza que nunca vai ter o apoio de todos os parlamentares dessa casa. Porque, quer seja de direita, quer seja de esquerda, ninguém é a favor de covardia, ninguém é a favor de maldade. E definiu o alimento que é o básico para a sobrevivência de um ser vivo. Que a única coisa que eles nos entregam é amor, é reciprocidade, características que esse governo não conhece. Respeito, dignidade. Então, não há nada que me faça eu mudar a minha opinião e eu lutar com todas as forças para convencer cada um deputado dessa casa que ração não é supérflua, que ração é item essencial. E todos os protetores, eu tenho protetores que estão do meu lado, que me ajudam em eleição, tem protetores que não comungam com tudo, mas esse movimento une todos, porque é um movimento que não é contra uma pessoa. Se foi para me atingir, porque eu não sei se foi, esse movimento não é contra mim, esse movimento é contra a vida. Não é uma briga de esquerda, não é uma briga de direita, não é uma briga de base, de oposição, é do bem contra o mal, é da vida contra a morte, é de sobrevivência. E quando eu pedi para todo mundo fazer um movimento pacífico, que eu tenho certeza que esse movimento que tomou proporções nacionais vai tocar no coração de cada um de vocês, para que nós possamos dar uma mensagem à sociedade que nós mineiros não seremos o exemplo de covardia, e sim do que é justiça, professor Cleide. Justiça com os animais, justiça com as pessoas que sobrevivem e que grande parte das pessoas de baixa renda, professor Cleide, tira do próprio prato para não deixar faltar para os animais. Um real faz diferença na vida dessas pessoas. São pessoas que fazem tudo quanto é tipo de esforço para não deixar de dar o que comer para esses animais. Vende tampinha, vende plástico, faz rifa, faz o que for. deixa de comer. E eu quero dizer aqui que, enquanto eu tiver voz, e o que me foi dado por eles, que é voz, eu vou usá-las, principalmente para convencer a cada um de vocês, colegas parlamentares, de votar com a gente nesse projeto tão importante. Então, passo aqui ao deputado Esmar para concluir. Já te agradeço, deputado Esmar, por todo o apoio que a vossa excelência tem dado. parabéns, Noraldino, como eu disse, o alimento é condição fundamental para a manutenção da vida dos animais e é um verdadeiro absurdo considerar como algo supérfluo. Parabéns. E mando um recado aqui, um alô, um abraço para todos os protetores, aqui, Uberlândia, Ituiutaba, Coromandel, Patrocínio, Nova Ponte, Monte Carmelo e tantos outros municípios que nós colocamos também recursos, emendas parlamentares para aquisição dos castramóveis, para apoio às entidades de defesa dos animais em muitos municípios. Uberlândia, por exemplo, o caminhão castramóvel já realizou milhares de castrações e a gente está colocando esse investimento que é uma política pública importante, legítima e Vossa Excelência realmente tem a nossa admiração, o nosso respeito por fazer esse trabalho tão bonito, sem interesse político, partidário, ideológico, acima de tudo, interesse público e defesa da justiça, porque os animais devem ter sua defesa também, e a gente sempre aqui à disposição para servir e apoiar essa causa tão nobre, conte comigo em todas as matérias que cheguem a tramitar nessa casa, que tenham como objetivo a defesa dos animais e dos protetores. Conte sempre comigo, parabéns. Muito obrigado, agradeço a todos vocês aqui. Nos meus três minutos finais, eu queria, sem pedir, eu queria conceder a parte aqui a um grande amigo, a um parceiro assim que eu conquistei nessa casa aqui, uma pessoa que eu tenho muito respeito e muita admiração, e eu queria conceder à Vossa Excelência, deputado Ulisses Gomes, uma parte. sem a Vossa Excelência pedir. A Vossa Excelência vai finalizar, a Vossa Excelência reconhece aqui a minha angústia que eu, travada durante esse tempo. Nobre deputado Noraldino, seu convite é uma, mesmo, uma alegria atendo como uma convocação, porque a Vossa Excelência com a sensibilidade que tem, a luta que tem pela causa, manifestou aqui todo o seu carinho e compromisso que tem pela luta na defesa dos nossos animais. Nós estamos falando de um projeto seríssimo aqui, que tem, a partir desta causa, uma mobilização muito grande, chamando a atenção. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar os militantes, todos aqueles e aquelas que trabalham em cada um dos 853 municípios do nosso Estado, tentando defender os nossos animais em diversos trabalhos de resgate, de ajuda, de doação, de castração, e vários, como a Vossa Excelência faz. Esse final de semana mesmo, compartilhava com a Vossa Excelência uma visita que eu fiz lá em Silvanópolis, um trabalho de uma ONG, que são três meninas que militam, têm uma dificuldade danada, têm uma dívida enorme com ração, só elas devem lá quase 15 mil reais de ração, porque não conseguem arrecadar o necessário, se não fosse a loja que é a parceira de segurar a dívida e faz movimentos e movimentam, e nós vamos multiplicar essa ação em várias outras. Lá em Tajimão, nosso amigo, parceiro Silvio, faz ações e uma atrás da outra e permanece a dívida. Imaginar que o governo vai aumentar o imposto chamando este item que é essencial para o animal, para esse trabalho, chamar de supérfluo já é um absurdo. E maior ainda é a insensibilidade de aumentar esse imposto, dificultando ainda mais esse trabalho. Então, nós nos unimos nessa causa, mas assim como disse na sessão anterior, não posso deixar de registrar que o problema é maior ainda. Se não fosse, a militante de Vossa Excelência, a capacidade que teve de multiplicar isso para todo o Estado através da causa daqueles e aquelas que militam a favor dos nossos animais, a sociedade mineira não teria dimensão do que o governo está fazendo. Fora a contradição política de quem aqui disse muitas vezes que não aumentaria imposto e está aumentando, ele está fazendo isso com os animais, está fazendo isso com bebida, vai ter impacto na produção, vai ter impacto no turismo, está fazendo isso com outros produtos, mas deixando de discutir aquilo que o projeto seria essencial, que é discutir a erradicação da miséria, que é o fundo da erradicação da miséria. Então, o governo não discute programa social para combater a miséria, isenta locadoras, ele deixou de arrecadar um bilhão e duzentos, e agora quer fazer com que a causa animal pague aquilo que ele deixou de arrecadar. Então, é de uma insensibilidade muito grande. Então, deputado, tenha no nosso trabalho, aqui na oposição, nós estamos obstruindo a todo momento esse projeto, porque nós somos contra esse debate, contra essa forma, e em especial quando usa da causa animal de algo que é essencial, como é as rações para os animais, dizendo que é supérfluo e aumentando o imposto. Parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência, tem o nosso compromisso e a nossa parceria para a gente continuar lutando para derrotar esse projeto. Muito obrigado, deputado Leninha, eu te agradeço e peço desculpa pelo excesso e peço desculpa a todos os parlamentares por algum excesso. Eu tenho, nessas duas últimas semanas, deputado Leninha, eu não tenho dormido para trabalhar, para desenvolver estratégias para que a gente possa vencer. E eu quero também fazer esse agradecimento à Vossa Excelência, porque Vossa Excelência sempre foi aqui simpática à causa e sempre se posicionou favorável, juntamente com o nosso presidente Tadeu Martins Leite. Então, peço desculpa a qualquer parlamentar, ontem eu excedi aqui, o deputado Caporezzo ia usar da palavra, eu pedi encerramento de coro e até atrapalhei o deputado. Então, peço desculpa e também, em especial, aqui o nosso deputado João Magalhães. Deputado, João Magalhães, Vossa Excelência, é um deputado que eu tenho muito respeito e muita admiração. E eu peço desculpa, Vossa Excelência, mas a todos os deputados que eu às vezes me excedi, mas é porque a gente chega num momento que a gente não consegue segurar. Então, Vossa Excelência tem o meu respeito. Muito obrigado. Obrigada, deputado Noraldino. Em discussão, nós convidamos o professor Clayton. Obrigado. 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 Boa tarde, presidenta, deputado Leninha, nobres deputados e deputadas dessa casa. Também me dirijo de uma forma muito especial aos servidores da Assembleia, àqueles mineiros e mineiras que nos acompanham pelos canais de comunicação. Presidenta, é muito triste nós chegarmos aqui para discutirmos um projeto como esse nessa altura desse ano. Como eu tenho dito, não seria problema nenhum nós votarmos pela erradicação da miséria. Não seria problema nenhum o aumento de impostos caso o objetivo final fosse, de fato, nós atacarmos aquilo que gera constrangimento, indignação, aquilo que interfere diretamente na ética, na moral de qualquer ser humano que é a miserabilidade, a fome e os seus desdobramentos. no entanto, nós sabemos que a finalidade desse aumento de impostos não é para que o FEM ele possa ser consolidado, ele possa ser estabelecido aqui no Estado. Isso porque está mais do que provado pelo próprio portal da transparência que os recursos advindos do fundo da erradicação da miséria tem sido utilizado para outros fins. Pagamento de terceirizados, transporte escolar, que não seria um problema, mas para o transporte escolar existem outros recursos. Indigna os dois milhões mais e meio para pagamento de servidores que possuem ali cargos de confiança no Estado de Minas. e o mais triste é que os 800 milhões que o governo quer arrecadar atinge diretamente setores importantes da economia mineira. Quero me solidarizar com a emoção aqui do deputado Noraldino e deputado Noraldino deputado Noraldino queria dizer que eu sou muito solidário à sua emoção e às suas lágrimas que entendo que não são lágrimas aqui derramadas à toa. Eu comentava brevemente com o deputado da Eletra Pimentel com a deputada Chiara só para reforçar o que vossa excelência disse. Na semana passada eu peguei um táxi para ir ao médico e num semáforo aqui de Belo Horizonte eu fui abordado por um morador de rua que me disse assim você podia me ajudar porque eu ganhei uma Armitex mas o meu cachorro está precisando se alimentar e eu precisava comprar ração e ele até brincou porque ele é enjoado ele só come ração. Então quando vossa excelência vem aqui e chama esse setor de um setor não superfluo eu tenho que concordar e acima de tudo dizer que apesar de não ser um deputado que tem essa causa mas me somar a vossa excelência que é uma referência dessa causa aqui para nós. inclusive parabenizá-lo não só pela liderança do setor mas pela capacidade de mobilização do mesmo porque se eu mostrar aqui deputado sobretudo uma das minhas redes sociais do Twitter eu recebi da semana passada para cá mais de quatro mil mensagens no Twitter de pessoas de todas as partes desse estado e outras pessoas do restante do Brasil sensíveis e acima de tudo indignadas como disse muito bem o deputado Elismar Prado com algo que é inerente a vida a vida dos animais que se tornaram parte inclusive nos últimos tempos da vida de muitos que por não terem filhos ou até por fazerem essa opção resolveram ter um animal como parte da sua família então deputado conte com o meu apoio com a minha solidariedade e acima de tudo parabéns por ser sensível a uma causa que era a causa de alguém que para mim é grande inspiração o homem que foi considerado o mais importante do último milênio que diante da sua pessoa me faz lembrá-lo São Francisco de Assis queria dizer deputado Noraldino deputados e deputadas que nós deveríamos estar discutindo algumas outras coisas aqui deputado Elismar Prado eu acabo de receber deputado Leleco Pimentel veja só a que ponto nós chegamos eu acabo de receber de uma mãe e aqui me honra a presença do deputado delegado Cristiano Xavier que vai saber muito bem do que eu vou falar delegado o problema do efetivo nas forças de segurança do estado uma mãe me manda uma mensagem nesse momento dizendo que o filho que morreu de acidente próximo a Lavras na Fernão Dias está aqui o corpo dele está aqui em Belo Horizonte desde o último dia 25 e pediram mais 90 dias de prazo para a liberação do corpo e essa mãe na sua mensagem dizia assim professor é muito angustiante eu quero ter apenas o direito de enterrar o meu filho mas vossa excelência você sabe muito bem que nós não temos mais médicos legistas na polícia civil porque os que não se aposentaram resolveram partir para outras carreiras e não se abriu mais concursos eu gostaria de estar aqui votando projeto para que nós tivéssemos a recomposição das forças de segurança queríamos aqui ver a abertura deputado Eduardo Azevedo de concursos públicos para que famílias como essa não sofram mais e muito me honra aqui também a presença do deputado Eduardo Azevedo a quem eu concedo uma parte com muita alegria com a palavra deputado obrigado deputado professor Clayton estendendo aí a questão da discussão a gente tem que parabenizar o deputado Noraldino pelo excelente trabalho e já deixo reiterado aqui que qualquer tipo de projeto que venha pautar nessa casa que seja para aumento de imposto sempre terá o meu voto contrário a gente entende que a população que está lá na ponta é uma população sofrida especialmente as protetoras em se tratar de falar que ração é artigo supérfluo nós não concordamos e parabenizar o deputado Noraldino pelo excelente trabalho que fez aí frente à causa animal deputado professor Clayton eu quero estender aqui esse pouco tempo que me resta para parabenizar o senhor e te agradecer por ter sido o relator do importante projeto hoje que nós aprovamos aqui na casa de minha autoria que é o projeto que torna a marcha para Jesus no estado de Minas Gerais patrimônio cultural e material nós entendemos que desde quando eu assumi o meu mandato nós assumimos na pauta de defender a liberdade a liberdade econômica a liberdade de expressão e especialmente a liberdade religiosa já que é garantida pela constituição e hoje eu ouvo a Deus porque graças a todos os parlamentares e ao nome do senhor Jesus ele vai agora ser exaltado em todo o estado de Minas Gerais mostrando que este movimento tão importante que antes não tinha um conhecimento cultural hoje tem esse conhecimento cultural então a gente precisa mostrar para todo o estado a relevância e a importância que a marcha para Jesus traz para as pessoas a importância que as igrejas fazem na vida social das pessoas pessoas que são tiradas do mundo da droga pessoas que são libertas ali de momentos ali obscuros que vivem na sua vida tudo através das igrejas e a marcha para Jesus é um movimento cristão que mostra que esse estado é um estado livre e que vai honrar o nome de Deus em todos os aspectos e eu te agradeço por ter sido relator desse importante projeto obrigado professor Cleito somente para a gente cumprir aqui os ritos regimentais nós vamos encerrar essa fase essa reunião preservando o tempo do orador o senhor ainda vai dispor de 49 minutos e 45 segundos muito bem sem prejuízo deputado Tito a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com ordem do dia já publicada e para a reunião extraordinária também de hoje às 8 horas nos termos do edital de convocação levante